E aí E aí E aí Está meio doido aí né Olha o show Pra direita tinha escorregado lá escutou o show lá E aí o show, tudo beleza aí Tudo tranquilo Fusão aí tá top Tá vendo o carro aí, Cleberto? Não, abre que senão não vai cair lá embaixo E esse direcional, ele não é igual aquele outro lá, pessoal Não ajuda muito não Na hora de estercer com o caminhão não Tem que esperar o... Tem que verificar se não vem gente, se não, meu amigo, um abraço Obrigado a toda a galera aí que vai curtindo a nossa... Ai, valeu demais, hein, pessoal Quase que fui direto O Paulo tá com estabilidade lá em cima, viu O Paulo tá tudo em 100, viu Eu vou botar... Vou botar no meu vídeo depois, no meu canal lá Marca na câmera zero Um, ok? Um, ok? Pois é, meu camarada, pois é, por enquanto estamos indo bem, a gente roda, 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 só tiramos 100km, vocês viram, só tiramos 100km, meu rádio ali passa até uma coisa, o displayzinho, aí sim, vamos, daqui a pouco eu quero ver o couro comer, porque vai escurecer, aí que nós vamos ver como é que o negócio vai se comportar. Olha o sol ali na serra, na direita, ele tem isso. Bacana, né, galera? É muito show, muito show mesmo. Muito, muito legal. Isso aqui é um breu à noite, não é não, Bavos? Não. Não? Só um pouquinho. Só um bocadinho, né? O Bavos ainda tem luz do caminhão, certo? Bala é iluminado. Cabelo é iluminado. Com certeza, Bavos, todos nós. Pode conhecer isso aqui, tá aqui, rodando aqui. É. Estamos felizes aqui nessa rodagem, olha aí, que bacana. Oxô, pode estrear o microfone aí. Segura, 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 segura. Deu ruim aí? Parece que eu sei que é o show, hein. Boa. William Dornelis, fala, EBS. Quando o ETS 2 ir para o DirectX 12, será que vai mudar muito a dinâmica? Vi no fórum da ETS que vai pesar muito. Placas a partir de ETS 1650 irão rodar porque terão suporte. É, você tem que verificar aí. Seja bem-vindo aí, viu, William Dornelis. Obrigado pela sua companhia aqui, tá bom, amigão? É, provavelmente, placas aí das séries mais antigas aí, né, amigão? Então, vai ter suporte aí, né, galera? Então, recomendo você que tem placa de vídeo aí, já dá uma olhada lá na sua placa. Se suporte o DirectX 12. Porque vai, com certeza, vai ter muitas mudanças aí. E não é só a SCS que tá falando aí. Tem pessoas que também têm informações aí bem bacanas que já estão passando. Pessoal, a gente não pode estar divulgando aqui nem falando nomes, mas é bem bacana aí, viu? E é certeza que o DirectX 12 vai vir, viu? De repente, a SCS não surpreende aí a qualquer momento. É bom a gente ficar esperto. Bom, sei lá, no seu computador, vai lá em propriedades do seu computador, vai aparecer lá a sua placa de vídeo. Ou então, no gerenciador de tarefas aí. Clica lá na sua placa de vídeo. Dá um CTRL-ALT-DEL lá e abre o seu gerenciador de tarefas. Vai lá na placa de vídeo e vê lá embaixo se ela tem suporte. Se não tem, meu amigo, você já tem que começar a se adiantar. Tudo bem que quem ainda tem uma placa comum, mais simples, e não tem o suporte do DirectX 11, ainda vai continuar rodando o Eurotrunk durante um tempo, né, galera? A SCS não vai lançar o DirectX 12 e tirar o DirectX 11 de uma hora pra outra. Mas, o DirectX 11 vai ficar por um tempo aí pra galera rodar. Eu creio que ela vai deixar um tempo aí, né, o DirectX 12. Não tem quando você abre o seu jogo ali na Steam. Você abre o seu jogo na Steam, o que acontece? Você tem a opção ali de OpenGL, DirectX 11 ou Eurotrunk normal. Eu creio que vai aumentar aquela ali, né, colocar a opção do DirectX 12 e vai deixar ainda por um tempo aquela do DirectX 11. Então, isso vai ficar bem bacana. Mas, o que vai pesar vai, amigão, isso aí é fato. O gráfico vai melhorar, vai melhorar a coisa. Vão colocar mais suporte a outras coisas aqui dentro do jogo, coisas que eles não conseguiam fazer, né? Então, a partir da GTX 1050 vai sofrer pra rodar no mínimo. Com certeza, é isso aí. Com certeza, amigo. Placas aí, pra quem tem placas da série 1030 pra baixo aí, se eu não me engano, na 1030, né? Não estiver enganado, viu, pessoal? Na 1030 pra baixo aí, algumas placas aí, tem que se averiguar se tem o suporte. Mas, é bom a galera ir acompanhando o fórum da SCS e ir se adiantando aí, porque vai mudar mesmo. Tá bom? Tiago Zaine, e aí, Tiago Zaine, tratores hoje? Pois é, Tiago Zaine, hoje nós estamos contratores e em uma rota aqui, meu amigo, que é só curvores. Cameras hoje não dá mais, não. Agora de noite não deu mais, não. Tem chance, eu pulei aqui pra dentro, porque... Vocês querem que eu bote de dia ou deixe um pouco assim? Não, não, bora pra noite. Ah, eu curto aqui. Os motoras... Mete o farol alto aí, ó. Vai que vai, velho. Mete o farol alto aqui e vambora. Mais um busão aqui, viu, show? Eu passei o cartão pra você, sendo pra ele aqui, ó. Beleza, beleza. Vou trazer pra ele um busão novo. Mais um... Mais um bus aqui, ó, quebrado ali. Vou carregar. Ela tá estacionada ali, ó. Vou guinchar esse busão aí depois. Boa, tá bem no início da cidade. Acho que eu vou dar uma paradinha pra esperar vocês. Não, eu vou tocando, né? Se sentia, tá bom. Caramba, ela tá lá. Já chegou, né? Já chegou. Já pô, cai a entrega dele aí. Minha 1050 GTX TI, 4GB, da Gigabyte, roda no médio. De boa. Pois é, ainda dá pra puxar mais um pouco mais aí, viu, Thiago Zane? Eu tenho a 1050 TI também. Eu jogo muito mais coisas aí também no alto, viu? E no ultra também. É questão de você setar lá algumas coisas. Não colocar tudo, né, cara? Então você tem que ir setando aí o seu jogo e... Fazendo um balanceamento entre desempenho... Desempenho e qualidades. Isso é muito importante, beleza? João Vitor, salve, salve. E aí, João Vitor, você tá bem, meu amigo? Tudo beleza? Tudo na paz? Obrigado aí. Valeu demais aí pela presença, hein? Você que tá curtindo a live aí, pessoal. Você ainda não carimbou a nota, ó. Carimba a nota dos trator aí, hein? Esse comboio tá grande, então precisa chegar com as notas lá todas carimbadas, hein? Então carimba aí, que isso nos ajuda demais. Beleza? Galera que é novo aqui no canal EBS Gamer, seja muito bem-vindo. Convido você a se inscrever aí no canal. E vir a fazer parte aqui da nossa simulação. É isso que o Barão falou que era só pouquinho, né? Yes. Era só pouquinho, é... escuro. Só um pouquinho escuro, só. Não, um pouco. Não, é só um pouquinho escuro, só. Não vendo nem pra onde eu tô indo aqui, bicho. O cara entrou aqui que veio que veio, ó. Alô, Matheus, meus oficiais. Salve, Erico Gamer, simuladores. Tudo bem? Eu tô bem. Que bom, Alô, Matheus. Seja bem-vindo. Obrigado aí pela companhia aqui com a gente. Viu, Alô, Matheus? Valeu, meu garoto. Tamo junto. Obrigado pela presença. Rojas Truck, opa! Uma sexta-feira abençoada, ótima live. Obrigado aí, Rojas Truck. Como é que você tá, meu amigo? Beleza? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo aí, Rojas Truck, que é membro aqui do canal EBS Gamer. E também tem um canal fenomenal aí, pessoal. Quem não conhece aí, ó. Nosso amigo Rojas Truck. Gente boa demais, tá bom? Só digitar aí, exclamação, Rojas Truck. Vai te levar lá pro canal do Rojas. A galera que não conhece. Passa lá pra conhecer, porque é gente boa demais. Amanhã, às 16 horas, tem live lá no canal do Rojas. Então, curte lá, cara. Bem bacana. Esquerda, esquerda. Boa. Os caminhões tá tudo no meio da pista aqui, pessoal. Ah, tá. Os cabas tá meio... Os cabas tá meio atrapalhados aqui, ô Cleberto. Você viu, bicho? Tô indo pelo rumo aqui. Ele tem GPS. Eu queria ver o motorista penar aqui, sabe o que que é? Era se chovesse, hein? Ai do céu. Não seja por isso. Se desse aquela chuva aí, meu camarada. Olha, vai lá pra vocês, hein? Atrapalha no farol aí, Cleberto. Pará com isso, Bala. Ô, Dom César. Dá só um tempinho aí, Dom César. Pará com isso, Bala. Já parou de novo, Bala? Já parou de novo, Bala? Bala, vai pôr chuva lá, não. Bala quer desafio mesmo, galera. É brincadeira, Bala. Bala quer muito mais coisas. Fiquei com saudade de você. Belo Horizonte te choveu muito. Pois é, viu, Alan Matheus. Em São Paulo também, cara. Agora, esses tempos pra trás aí, que começou a dar uma melhorada. Mas, por exemplo, agora tá chovendo em São Paulo. Vamos esperar eles, Dom. Pois é, meu garoto. Obrigado aí. Eu também senti sua falta aí. Eu preciso passar aí em Sandia pra arrumar o caminhão que eu bati no guardinha ali e deu o ritmo. Quer ir lá, vai lá, vai lá. Passa aí na frente e vai já. Chegou nos miocão, ainda não, né? Não, acho que ainda não. Só um rolo. Aí, olha aí, olha o que aconteceu aí. Vamos perto já, ó. Olha aí. Olha o que o Bala fez pra gente. Viu o que o Bala fez? Rapaz, Ebesse, o que você foi fazer? Olha lá. Agora que o Neguinho vai passar reto, hein? Ainda não chegou lá em San Julian, não, né? Agora aqui é... Cidade que vocês pararam aí, Bala. E o Dom César aí? Deixa eu ver no mapa aqui, peraí. Pior que o mapa nem aparece a cidade. Sandia, Sandia. Sandia? Sandia? Sadia. Aí é bom, hein? Aí é bom. É, Sandia mesmo. Claudemir Romão, e aí, Claudemir Romão? Beleza? Seja muito bem-vindo aí, meu amigo. Tudo na paz? Tudo tranquilo aí, Claudemir? Obrigado pela companhia. Aí, Claudemir? Abraço, meu garoto. Seja bem-vindo. Eu também não tô enxergando nada aqui, não. O bicho tá pegando aqui tudo. Achê, eu sou. Cleblex, depois se o farol qualquer coisa atrapalhar, você me avisa aí. Não, de boa, de boa. Eu tenho que colocar o farol alto aqui, meu amigo, porque eu não tô enxergando nada, não. De boa, cheguei aqui no show. Como essa chuva, tá meio moiado, filho. É, nós, Claudemir, tamo junto, meu garoto. Bora que bora. Qual que é o limpador do último aqui, senão não dá pra enxergar, não. É, não dá pra enxergar, não, filho. Aqui tô no último, o farol no último. Tá onde? Rapaz, eu não sei nem onde eu tô indo aqui, viu? Nós estamos em Sandia. A cidade de Sandia. Mas o EBS tá tão perdido aqui, não sei. Agora nós estamos chegando numa cidadezinha, filho. Será que vai ficar três aqui, a festa vai lá pro chão, Antônio Santos, né? É, é. Agora melhorou, agora melhorou. Sandia. Estamos em Sandia aí, ô Alain Matheus. Estamos no mapa do Peru, amigão. Beleza? Mapa do Peru aí, fazendo um desafio top, top. Cheio das curvas, cheio dos desafios. Beleza? Vamos que vamos, meu garoto. Obrigado aí pela companhia. Pois é, agora anoiteceu. E com chuva ainda? Pensa. Polícia aí, ó. Olha aí, a chuva do mapa é bacana, né, galera? Bem legal, viu? Bem bacana mesmo. É, rapaz, meu caminhão aqui tá no último. Eita, os polícia aqui. Não, eu conheço o Bala. Hã? É o Bala. Ah! Não vai preso também. Posso ir embora então, hein? Não, vai preso também. Oi? Vai preso também. Onde encostar com essa bala é ele mesmo, ele deu uma atrás. Vem aqui, ó. Aí você já vem junto com ele, é comparsa? Já vem junto, já. Nossa, as câmeras aí pegou várias coisas aí, né? Nas estradas. Mas será que tem mapa da Índia? Tem, tem, Eric. Tem? Tem. Deve ser louco, hein? Vou pesquisar, depois vou te passar. Então vou usar o subinê aí. É, dois, deve ser cheio das coisas, né? Eu acho que naquele, naquele canal lá do YouTube, eu acho que ele tem o mapa da Índia lá. Pra pesquisar direitinho os vídeos lá. Rapaz, deve ser top, deve ser o mesmo naipe aqui, hein? É. Oi, caí, caí. Boa noite pra quem deu boa noite. Boa noite. Boa noite. É o Marcão MC, né? Marcão! E aí, Marcão, beleza? Segura aí, ô Eric. Beleza. Beleza. Acho que ele tá na curva aí, aí MC, MC. Olha aí, aqui, ó. Só logar aí, MC, qualquer coisa, dá um câmera zero aí pra combater. O Klebeck tá no precipício. Olha aí, ó. Vai cair lá embaixo. Ô, galera, mas daqui não dá pra enxergar nada não, cara. Eu tô indo pelo... Eu tô indo pela... Eu tô indo pela essa divisa aqui, ó. Da pista e o mapa aqui, meu garoto. Dá pra... Eu tenho o mapa IAA Europeu... E o mapa Mario. Boa, Thiago Zan. São mapas bacanas demais, viu? São muito tops. Mapa Mario, ele falou? Mapa Mario. É, Mario World. Não conheço. Não conhece? Não. Super Mario. Eu achei ele, é bonzinho. Que legal, né? Eu não consegui achar vocês aí. Eu tô jogando aqui normal, seguindo vocês aqui. Você... Você pegou... Ah, eu peguei tudo que você colocou lá. Só que é... Vamos tranquilo aqui. Outra hora a gente entra aí, nem esquema. Você conseguiu entrar no servidor? Não, não apareceu o servidor pra mim? É bala, bala. Ah, tá com bala. Isso. Porque eu tô fazendo a live, então... O bala já abriu o servidor, fica melhor, entendeu? Meu mapa ouve, eu nunca rodei. Então é muito melhor, porque aí o meu PC, ele fica rodando aqui só o mapa. Ah, é verdade. E não tem senha não, tá? Só vai entrar. Beleza, então. Vamos ver lá. Porque se eu coloco também a live aqui, o servidor, entendeu? O MCM. Poderia que ser... Poderia que pesasse mais, né? É verdade. Ficou melhor. Ah, enfim, melhor. É melhor. Os amigos ajudam, assim, é bom. Isso, exatamente. Amigo é pra isso, né? Com certeza. Você vê que tá fluido, tá bem bacaninha. E aquelas listras lá parou, né, bala? Você viu? Parou. Parou, parou. Foi só ali mesmo e já era. Pode ser algum... Algum erringo. Olha, ele falou... Nosso amigo lá falou, olha. Alguma coisa de mod mesmo. Ele falou pro amigo dele, roda lá e não tem isso. Não pode ser alguma incompatibilidade mesmo. Eu vou encostar aqui e esperar vocês que eu tô muito longe. Eu consegui comprar um Volvo lá no WTDS. Boa, Alamateu. É isso aí, amigo. Tem que trabalhar e ralar pra comprar, né? O bagazinho vai chegando lá. Nós vamos parar com o quê? Com os mil? É, mil e dezentos. É mil. Mil km tá bom. Mil, né? Mil tá bom, né? Eu vou procurar um lugarzinho pra gente parar legal. É, porque depois que a gente entrar naquela serra lá, acho que vai ter mais nada, né? Vai ter que fazer lá toda. Eu já vou providenciar um lugarzinho pra gente ir. Trezentos km ainda aí, bala pra frente. Só tem aquele posto no meio do ninho de cobra, ó lá. É, exatamente. Só tem aquele lá, filho. A gente vai parar lá numa cidadezinha. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos parar esse sandia. Nós já estamos nele? É, vamos voltar. Eu tô voltando, que eu já passei dela. Não, não. Pode ir, bala. Pode ir, então. Ah, então tá. E a gente vai parar nesse posto, aí lá no final do caracol mesmo. É bom que a gente já mata ele. Melhor coisa. Então, beleza. Então eu vou indo. O combustível de vocês aí ainda tem bastante? Ah, o meu dá pra chegar lá e descarregar e sobra um pouco ainda. Boa. Então... Então tranquilo. Vou indo, então. Você sentia aqui esperando vocês. Pois é, mas eu também tô aqui, meu filho. Ó, 44, 45 km. Não tô enxergando nada aí. Você achou aí, Clebleck? Érico, câmera do teto. Não, bota na câmera do teto pra te ver. Não é a câmera baixa que tu botou. Câmera do teto mesmo. Não é essa aí, ó. É outra, outra. Não é essa aí. É a 4. É a câmera 4, eu acho. É essa aí, ó. Essa aqui. Dá o farol alto agora aí que tá baixo, né? Não, já tô no último. É. É lá. Farol alto. Acho que o cara esqueceu de regular o meu caminhão aqui. Só bota o espelhinho do lado daí e PT, bicho. Bicho, aí como é que fica a bala, tá vendo? Ah, top. Olha aí. Então, por dentro aqui é bom que eu tô me localizando aqui por esses cantinhos do guarde-rê aqui, ó. Vamos embora. Tem uma obra aqui na frente, gente. Só passa algo por vez, tá? Bora deixar o like. É isso aí, galera. Carimba a nota aí. Carimba a nossa nota aí que isso nos ajuda e nos fortalece, hein? Agradeço a todos aí que vão acompanhando a nossa live. Muitíssimo obrigado. Galera, se você quiser também fazer parte aqui da comunidade do EBS, o link tá aí no chat pra vocês, tá bom? O link tá aí no chat aí, ó. Se você quiser fazer parte aqui dos membros aqui do canal EBS Gamer e se tornar um apoiador aqui do canal EBS, o link tá aí pra vocês, beleza? Só você clicar aí e vai ser direcionado lá pra página. Nós temos cinco níveis de membro. Membro VIP, membro Master, membro Premium, membro Top e o membro Top de linha. A cada nível de membro você tem mais benefícios aqui do nosso canal, tá bom? Se você tem acesso à comunidade do EBS, você também por lá consegue acessar o WhatsApp do EBS. Fica um pouco mais por dentro aí também da vida do EBS. Por lá a gente pode bater um papo, trocar ideias. Te ajudo aí com o jogo, com as configurações do seu PC, beleza? Por lá você tem todos esses recursos. Também aqui na nossa aba comunidade. Aqui no chat você tem seu nome em destaque aí, você tem emojis personalizados pra digitar aí no chat. E também você tem um selo de fidelidade aí, tá bom, meu amigo? Também do lado do seu nome aí, indicando que você é um apoiador aqui do canal EBS Gamer Simulador. Então se você quiser vir fazer parte aí dos membros aqui do EBS, o link tá aí pra vocês no chat, tá bom? Ou então é só você fechar o chat e clicar no botão Seja Membro. Passa por lá e escolha um nível que se encaixe melhor aí pra você, tá bom? Fala, Matheus, farol alto é melhor. Meu amigo, eu já tô com o farol no talo, não vai mais não. Gamer Truck, e aí gente boa, beleza? E aí, Gamer Truck, como é que você tá, meu amigo? Seja bem-vindo aí, obrigado pela companhia. Pois é, cara, tá no último lá, ó. É um breu total, fio. O único que é cheio dos farol aqui é o bala, fio. Foguinho, corujinha lá, tudo mais, ó. Farol de milha, o bruto tá no último, fio. Nem pode correr mais não. É ter cautela e rezar. Eu já fiz parar a chuva, já. Aí, ó. Agora parou a chuva, bacana. Top, agora nós pegamos um asfalto aqui, bacaninha. Vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Vamos que vamos, meu garoto. Vamos que vamos. Aqui toma à toa igual a outra plataforma. Não entendi aí, Thiago Zaini. Não entendi, amigão. Amanhã vai ser live Roja Truck, parte 2. Pois é, amanhã tem live lá no canal do Roja das 16 horas, vendo isso. Top demais. Continuação demais do comboio dele lá. Quem não conhece, passa por lá que é show de bola. Muito top aí o nosso amigo Roja Truck. Agora nós conseguimos desenvolver uma velocidade aí, bala. Agora sim. Aí, 80. Aí sim. Oitentão. Opa, aí sim. É, mas vai se acostumando que já está chegando a encrenca aqui na frente. É, estou chegando aqui no show. Rapaz, vocês sumirem. Só está eu, show e a Fabi ali. Eu e o Dom César já estamos aqui, né? Espera no pé da serra, bala. É, eu vou esperar no pé da serra, isso. Ali vai ser legal. Tá tudo bem. Meu like já está aí, ok? Beleza, Gamertrunk? Obrigado pelo like e pela companhia aqui, meu amigo. Tamo junto. Valeu demais. Nem fui tomar banho, que hora que vai acabar a live? Ô, meu garoto. Eu aconselho você ir lá no banheiro. Aí você põe ali o celular num suportezinho lá e vai assistindo e vai tomando banho, porque vai demorar. Eita, tio. Segura aí, tio. Segura aí. Segura aí, tio. Segura aí. Segura aí, que senão dá B.O. Eita, o Mercedon aqui quase deu ruim. Ó, passei só no fiapo, hein, Fabi. Se você estiver aí, ó, cuidado com o Mercedes aí, ele quer... Tá querendo entrar aí, ó. Ó, Dom, vamos esperar por aqui ou mais em cima? Tá bom. É, então vamos passar por aqui, ó. É, então vamos passar por aqui, ó. Não, aqui não, amigo. Aqui você tem que manter a cordialidade, manter o... A ética, né? Porque é uma plataforma como qualquer uma. Aqui tá ótimo. O YouTube, você tem a plataforma sua. Lógico que você não vai fazer suas lives fazendo... Falando coisa errada, bababá. Lógico que tem as regras, né, Miguel? Se eu fosse falar as regras aqui, nós ia passar a noite toda aqui falando as regras do YouTube. Mas não é diferente das outras, não, viu? Não é diferente das outras. Eu vou tentar quebrar este pó aqui, pá. Eita, nois. Eita, nois. Não é diferente, não, viu, Thiago Zanio? É a mesma coisa, hein. Fica mais encostadinho, Bala, senão os carrinhos não vão passar. É, o que eu tô tentando fazer aqui, bicho, mas é muito comprido aí. Aí, acho que deu. Agora deu, né? Deu. Aqui mesmo, então. Freio de mão. Fisca alerta. Eu vou lá pegar uma aguinha. Valeu? Beleza, Tala, beleza. Nós estamos na serrinha aqui, subindo. Ainda bem que o asfalto é bem bacaninha aqui, né, Ushô? É, ainda bem que aqui tá tranquilo. Pode desenvolver mais um pouco aí a velocidade. Exatamente, aí. Tudo bem que tem curva e curvas e curvas, mas conseguimos aí desenvolver uma velocidade bacana, né? Umas curvas e curvas aí, ó. Olha o busão descendo. E aí é um asfalto bacana, né? Bem, bem legal. Curidão total, agora é que horas? Agora são 1h47. Madruga, hein? Madruga, hein? E aí, Clay Black, como é que tá aí, Fih? De boa, de boa, de boa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Boa. Encostando aqui no David Ushô. Caminhão dourado dele. Oi, roda lisinho o mapa aqui, rapaz. Mapinha aí, roda lisinho, lisinho. Meu, meu tá 50 FPS aqui. É, meu também. Ou 60. 59, 60, né? É. Bem bacaninha, velho. Bem legal mesmo. Tá bem, como se diz, fluido, né? Tá mesmo? É, bem fluido, então dá pra rodar de boa, de boa. Tem que ficar esperto, porque você pega uma reta, se empolga demais na velocidade, quando você vê, fuh. Eu queria ter mais viagem, estou indo para Cuiabá. Cuiabá para Salvador, carregando milho, pesando o caminhão, fogo FH. Boa. Aí sim, ela, Matheus. Show, hein? Carregada aí de milho, aí, meu filho. Aí sim, hein? Aí, show de bola. É, nós vamos pegar aquele, aquela serrona lá, né, descendo, né? Tá servido aí, uma uva bem geladinha. Uva geladinha? Yeah. Aí é bom, hein? Uma uva geladinha aí, aí sim. Uma cerveja geladinha? Não, barulho não pode. Não pode, ah. É, agora nós vamos chegar naqueles caracol lá, né? Cheio dos... É, temos tudo aqui esperando vocês aqui embaixo. Só tem um posto bem lá embaixo, né? Acabou de chegar o Erico, é o último não, falta a Fabi, né? A Fabi está na curva. Cadê aí, Marcão? Segurei bem na hora, hein? Vamos embora, então? Vai passar aí, depois passar, vai passar. Ou vocês querem dar uns 10 minutos aí? Partiu, partiu. Partiu, então? Partiu. A hora está boa, duas da manhã. É, então. Acho que vai começar a amanhecer, e aí nós vamos descer esse trecho aí amanhecendo. Vai ser bacana, hein? Vamos pegar umas paisagens bacanas, hein, bala? Top. Né? Olha aí. Tito Gamer, boa noite. Salve, Bé. Salve, Tito Gamer. Como é que você está, meu amigo? Tudo beleza? Tudo na paz aí? Obrigado aí pela companhia aqui com a gente, viu? Valeu demais. Agradeço aí de coração pela presença. Pois é, galera. Aí, vai amanhecer mesmo, hein, bala? Vamos pegar uma... Aqui onde eu estou já está amanhecendo. Vamos pegar bem, hein? Vai, legal, legal. Olha aí, ó. Vamos descendo. Vamos descer aquele ioiô agora. Vou botar na câmera de cima agora para a galera ter uma noção aqui. Pois é, hein? Pois é, galera. Olha lá. Mais uma... Mais uma descida aí, meu amigo. Curva para cá e curva para lá. É só letra S e letra C aqui, hein? Olha o ônibus lá embaixo pegando fogo. Vocês viram? Não. Olha na tua esquerda aí, ó. Na curva aqui, ó. Ele caiu do barranco ali em cima, está lá embaixo. Filho de maria. Filho de maria. Rapaz. Ah, estou vendo a fumacinha dele lá, lá. É, pegou fogo, filho. Eita, bagaceira. Filho de maria. E, Bess, joguei nesse mapa, achei horrível. Gostei de Rotas bonito. Gostei do Rotas bonito e leve. Pois é, o Rotas é bacana, né? Rotas é bem legal. Eu estou bem, viu, Tchugame? Graças a Deus, estou bem bacana. É a primeira vez que eu jogo aqui, viu, Willian Dornet. Primeira vez aí. Achei bem desafiador, né? O mapa que traz para vocês aí desafios, né? Curvas, muitas, muitos desafios, é bem desafiador o mapa aí. É para quem curte, para quem gosta, né? O QBS curtiu demais, né? Pois é, Balao, bicho, onde foi, bicho? Caramba. A bola já chegou lá. Estou falando que o show vai ganhar dinheiro demais aí, com os busão aqui, né? Érico, depois vai para Belém pegar carga de Santa Maria, vai dar certo. Mas é longa, boa, boa. De Belém para Santa Maria, show. E aí o show aqui. Martinha aqui no Guar de Rei. Botei, botei. Boa, Cleblé. O WTD tem atualização aí, aí sim. Eita. Eu também fui aqui, o show, fui fazer a curva. Marquei aqui o Guar de Rei, ozinho também. Eita lá, só curva em S, galera, ó. Só curva em S, hein. Eita, doido, hein. Na câmera 2 também não é fácil, não. Uma curva atrás da outra. A câmera 2 para fazer as curvas repentinas não é boa, não. Tem uma visão maior, né, Bala? Exatamente. Guardinha na rua do Bala. O MCM conseguiu pegar aí? Ele passou aqui agora. A câmera 2 para fazer as curvas. Ah, porra. Show de bola. Para sair, não é que ele tem uma passada que ele passou. O bom que o meu FPS está estourando aqui, hein. 9. Quanto? 9. 9? Rapaz. Voltei lá no... Claro, eu caio para 5 aqui agora. Voltei lá em outubro, hein, 2018. É, dependendo do lugar que passa, cai bastante. Eu caio para 5 aqui. Cheguei onde o ônibus caiu, ó. Tem uma galera aqui em cima vendo... O bichinho pega fogo. Todo mundo assistindo aí, Bala. É. E o ML está aí? Hã? E o ML está aí? Ah, com certeza está. O cara todo já dando uma olhada. Olha os meninos lá embaixo, que bacana. Tem umas curvas aqui que você tem que abrir mais, meu bichinho. Ah, não. Então, foi bom, hein, pegar esse trecho mesmo de manhã, hein. Ó, que legal. Ó o pessoal lá na parte de cima, lá, bem legal. Aí. Ah, estão tudo esperando, Jô. Por aqui o que mais usa mesmo é trator mesmo, viu. Porque, olha, tem pedra, tem morro, tem... Os barranco, tudo... Os barranco está tudo, é... Caído, né. Você é um trator mesmo para dar conta disso aqui, né. Acidente, né, bato? Com certeza. Do jeito que está, meu bato. Tem que... O que foi? Dom César. Eita, 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 eita. Rapaz, passei no morro ali. O Dom César está perto de você aí, bato? Tá. Fui olhar ali o caminhão mesmo, hein. Ó, Xô, tem uns passageiros aqui em cima, hein, para você aí. Vamos levar. Mas estão vivos ou estão mortos? Tá, tá tudo vivo esperando. Quebrou o ônibus. Pô, galera, vocês não vão acreditar. Um carrinho... Caiu lá embaixo. Não, bati num carrinho. Eu estou gravando, vou passar... Depois eu vou fazer um tapezinho para vocês verem. Eu bati num carrinho, o carrinho saiu voando igual aqueles... Balão de a gás, não tem? Essa aí. Está voando até agora ainda. É. Depois eu boto o videozinho lá nas TNL. Tudo que sobe e desce, hein. Vai cair embaixo. Vamos lá ter aqui, bicho. Nós vamos passar lá embaixo de novo, Balão? Não. Nós estamos subindo, filho. Estamos buscando as nuvens agora. Rapaz, é tanta curva que a gente perde até a noção. Olha lá, ó. Ah, senhor, ele tem a fumação no buzão. Olha lá, passou lá embaixo. Vai, senhor, ele tem a fumação no buzão inteiro, ó. Um caminhão contratou lá embaixo, quem que é? E eu? Ah, eu estou fazendo MCM, olha lá. Está passando pelo ônibus aí? Eu estou passando pelo ônibus. Vamos chamar a minha esquerda aí, não é? E a pessoa, eu vou parar aqui para não bater uma fotinha do pessoal lá embaixo. Top demais, hein. Você está, viu? Bacana do bacana do bacana, hein. O show aí, é 460 aí, o caminhão aí? Não sei qual é, ó. Acho que é 580, sei lá. Acho que não, é 680, se não me engano. É a maior motorização que tem. 625, né? Estou vendo lá embaixo. Marcão, está ali, ó. Dom César, Marcão já está aqui. Marcão está aí, viu? Eita, mais um políssimozão aí, hein. Eita. Faz a nota. Aqui seria a câmera top, seria aquela câmera do... Agora é o que ele está passando, mano. É, agora que eu cheguei na galera aqui, ó. Eu e o show. Vamos ir na câmera do para-choque lá, né. É. Eu, eu... Aquela câmera mais ampla, seria bacana agora que você conseguiria ver tudo lá embaixo. Está bem legal ali. Ô, Dom César, quem vem lá embaixo, será que é a Fabi? Não, a última aqui é isso aí, ó. Não, a última é o FedEx. Está vindo aí para cima, viu? O que vocês aí? É, a Fabi está atrás do Eric. Rapaz, é curva, hein? Acabando, hein? Está acabando, hein? Ó, o Caracole aí, tá? MC chegou aí, ó. Olha o Cleber que está vindo, ó. E aí, nas cruas, se vira outro carro, você tem que ficar esperto, porque ele não faz, não. Porque a prancha aqui é grande, né? Vamos criando o trânsito aqui, mano. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Como você falou, aparecemos aqui. Vamos embora, falou. A prancha é grande. Vamos tentar fazer. Vamos lá te passando aí, Bola. Aham. Bem puxou a casa, hein? Rapaz, é curva demais. O streamer aqui está ficando até top. Porra, te fechou tudo, hein, Bola. Oi, cara. Deu uma... Cara, deu uma fechadinha ali, bicho. A cara da bitoneira deve estar indo para remendar os buracos aí, né? Pista, um monte de coisa. É, agora que eu me ferrei, acabei de fazer uma proeza. O que tu fez? Estou deitado aqui, no meio da pista. Essas pistas aqui não é fácil não, viu, Emerson. Cansou, fio? É, para o timer agora tinha que voltar lá, não sei não. Não, câmera zero, fio. Não, câmera zero. Dá um câmera zero e depois o caminhão de volta. Ah, funciona normal? Funciona. Funciona. Contra o F9, dá para pousar o caminhão. O Lebeco está ali embaixo. Igor Eduardo, boa noite, boa noite a todos. E aí, Igor Eduardo, beleza? O Igor Eduardo está dando boa noite para vocês aí, galera. Boa noite, Igor. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, atrasei e não participei. Ô, Igor Eduardo, seja bem-vindo aí, amigão. Obrigado, hein. Só por vir bater um papo aqui com a gente aí, já, ó. Valeu demais, viu. Obrigado aí pela companhia, pela presença. Galera que vai curtindo a nossa live aí. Carimba a nota aí, viu, meu garoto? Carimba a nota aí. Não esquece de carimbar a nota com os trator aí, hein. Tem trator, tem ônibus. Então, carimba aí para não perder. Para não chegar as notas sem carimbo lá. Rui Soriano, o cantor do Saruê Oficial. E aí, Rui Soriano, beleza? Como é que você está, meu amigo? Beleza? Tudo na paz? Seja bem-vindo aí, Rui Soriano. Tudo tranquilo aí, amigão? Tudo na paz aí? Beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal TBS Gamer Simuladores. Paz é curva demais. Mas você já fez tanta curva aí na sua vida aí, galera? Vocês já fizeram tanta curva na vida de vocês? Pega o Oro Trank, que é mais reta, reta, reta. Não tem umas curvas dessas aqui, ó. Hã? Vocês vão até calibrar o volante de vocês aí. Tanta curva. Com certeza. Lá, pra cá. Vai dar labirintite aqui. Pois é, pois é. Top! Opa, Rui Soriano. Valeu, meu amigo. Obrigado aí pela companhia aqui com a gente, viu? Seja bem-vindo aqui ao canal EBS Gamer Simuladores. Como é que você tá aí, meu amigo? Família aí? Tudo bem? Beleza? Obrigado aí, viu? Tamo junto. Bom, aqui. Pois é, o volante do bala já deve estar calibrado demais, né? Pela curva que ele faz aqui. O meu tá te lindo. Aqui, pra quem tem volante, testa duas coisas. Primeiro, a calibragem, né? Você vai ficar fazendo curva pra lá e pra cá, igual eu e o show, estamos aqui. E a outra é a colisão, né? Vamos ver se o motorzinho de colisão tá funcionando. O pessoal vai despecar aqui, meu amigo. E no motor de colisão lá tiver alto, bicho, maria, arranca a mesa do lugar. Ou então o cara já tem que dar um ESP logo, meu amigo. Porque se não, tá, viu, né? Fica batendo com o topo, 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 topo. Ah, o conselho é ajetar do banco aqui, porque se não, tu morre lá embaixo, né? Quebra até os... as presilhas do... do bruto. Aquela curva caracol nós passamos, né, Bala? Estamos terminando ela, na verdade, né? Exatamente. Estão terminando ela. Ó, tem uma oficina aqui na frente, quem precisar dela. E um posto também, tá? É, eu ia falar agora desse posto aí, que eu não vi aquele posto. É um caminhãozinho aqui de clandestino. Sucesso! Ô, obrigado, Rui Soriano. Sucesso pra nós, amigão. Valeu pra você também, hein? Pra toda a sua família aí, tá bom? Rui Soriano, obrigado, meu amigo. Cleio Francisco, boa noite, EBS. Um salve a todos, do Cleio Francisco. Valeu um salve a todos aí, pessoal. Valeu aí, Cleio Francisco. Obrigado aí pela companhia, meu amigo. Tamo junto, hein? Valeu demais. Eita, né? Essa curva é mais fechada, eu choro. Essa daí é fechada, ó. Jogar na contramão, porque senão não faz não, bicho. Ah, na contramão não faz não. É, a prancha é grande, ó. Sem chance. Se você não abrir um pouco aí na contramão, você não consegue fechar, né? Olha lá, você passou já no limite. Ô, Cleio Francisco, obrigado aí, amigo. Obrigado pela companhia. Valeu demais, hein? Tudo bem aí? Tudo na paz? Valeu pela companhia. Rapaz, meu amigo. Você tá doido, hein? Salve, salve, Augusto. Beleza, amigão? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Ô, Augusto, seja muito bem-vindo aqui com a gente, tá bom? Mas digita em letras minúsculas, porque senão o nosso bot aí, ele tira as suas mensagens aqui. Tá bom, amigão? Beleza? Digita aí em letras minúsculas. Tá bom? Não deu pra ler ali o que você colocou, mas digita em letras minúsculas, porque letras maiúsculas o bot tira aí, tá bom? Beura Music. E aí, Beura Music, tudo bem? Seja bem-vindo aqui também ao nosso canal. Se você digitou aí em letras maiúsculas... Segurei, segurei. Se você digitou em letras maiúsculas aí o Beura Music, também digita aí em letras minúsculas, porque senão o bot tira aí, tá bom, amigão? Senão o bot tira as mensagens de vocês aí em caps lock, em caixa alta, tá bom? Então tem que digitar aí em caixa baixa, digita em letra minúscula aí, que aí não vai ter problema. Obrigado aí ao Augusto e ao Beura Music. Valeu demais, hein? Vamos ver quantos quilômetros ela tirou? Ah, ela tirou mil em barro. Exatamente. Mil e pouco, hein? Era 2022, né? É, 2024. 2024, isso, 2024. 940 pra mim aqui. Combustível clandestino aí, ó. Ah, sim, olha só, rapaz, que bacana, hein? Aí sim, hein? Mas eu acho que ali é pra obra, hein, Augusto? Sei não, hein? É. Tem que conversar com os caras, pra ver se os caras arrumam, né? Tem que ir lá conversar com eles. É, tem que ver ali, tem a obra ali, ó. De repente, é pros caminhão da obra ali, os caras tem que bater um papo, os caras vão ver se... Tem mais de um... Tem mais de um... Jararaca aqui na frente. Mais um Ninho aí de Jararaca? Tem. Tem nessa aí, viu? Eita, 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 eita. Curva braba. Você tá doido, hein? Estou bem, IBS. Com você, como está tudo? Comecei a acompanhar a live agora. Ô, beleza, Clefrancisco. Valeu, obrigado. Eu também estou bem, amigão. Valeu demais, viu? Agradeço pela sua companhia, pela presença aqui com a gente, tá? Da VCM Gameplay. Ei, boa noite. Como estás? Ô, da VCM Gameplay. Eu tô bem, meu amigo. Você? Tudo tranquilo? Tudo beleza aí? Como é que está a sua mãe aí? Tá tudo na paz, amigão? Obrigado aí pela companhia aqui com a gente, viu? Valeu demais. Da VCM Gameplay. Canal também bacana aí. Show de bola, hein, galera? O pessoal não conhece aí, ó. Da VCM Gameplay, beleza? Amigo nosso aí. Gente boa. Tempo que eu não vi o da VCM. Falava com ele. Faz tempo que eu não vejo o da VCM por aí. É. Da VCM Gameplay. Valeu, meu garoto. Tamo junto, hein? Quase que eu fui embora. Ah, tá perigoso aqui. Quase, Dom. Uma rodinha ficou balançando. Rapaz. E olha que é na prancha, hein? Imagina no baú aqui, hein, galera. Sei não, hein? No baú, hein? Ou naquelas cargas altas? Né? Aquelas cargas altas também, meu amigo. O bitrem é uma boa ideia testar de bitrem aqui, né, show? É. Então, aquelas cargas lá que a gente tá fazendo balanças. Ah, boa. Não passa aquela aqui. É. Aquele trem lá. Dependendo do tamanho, a gente não passa. Não, mas é enorme, enorme. Tem um trem lá que tem a carretinha tem 20 rodados pra carregar. 20 eixos. Nossa, o cara da van parou aqui, né, Brent? Deu encrenca aqui na frente, Don Céssio. Destino nosso hoje aqui tá bem desafiador. Essa prancha aqui de trator, ó. E curva pra mais de metro, filho. O bom que agora pegou umas fotos, né, Bapa? É, ultrapassar esses caras aqui que é melhor pra mim. Esse eixo do Jô aí é melhor, ele esterce mais, né? Aqui tem uma... Esse nosso aqui é só a última roda. É, aqui tem mais... Ó, tem mais uma encrenquinha aqui, galera. Mais desafio aí, Bapa? Tem. Boa. Aqui nós estamos botando 70 por hora aí, ó. Quanto tá esse peso desse busão aí, o senhor? Oi? Aqui é 8 toneladas. Quanto tá aí esse extrator e... Quanto tá esse busão aí? O rapaz tá marcando aqui 18 toneladas. 18? Tá mais pesadinho, hein? 8 toneladas aqui de trator. Acho que tá errado, né? Não pesa isso tudo, não pesa. Trator desse? Não, o busão. Acho que não. Então se tiver carregado tem droga, né? É. Se tiver. O busão tá... O busão tá muito. 7 a 8 aí no máximo. Tá vindo um caminhão aí, o senhor. Cuidado aí, hein? Fazer uma curva aí, ó. É, tio. Você viu o nóis aí, nem pra segurar, velho. Mal educado, hein? Sutil. Você viu? O tio tava subindo ali, cara. Tem que segurar aí, nossa, uma carga dessa, hein, o senhor? Não é isso? Olha aí, galera. Olha aí o desafio aí, ó. Fala igual o bala. É mais um ninho de jararaca, mano. É. E agora é descendo, hein? Olha aí. Olha os pedrão, ó. Tá vindo pro carro aí, o senhor? Tranquilo, tá tranquilo. Pode vir. Eita, Bé. Rapaz, o filho... Rapaz, na câmera doido, não dá pra... Meu camarada, cê tá doido, hein? Na câmera doido, não dá não, filho. E isso, não deu não, bicho. O bala, eu fui lá do outro lado, quase que eu passei direto. Na câmera doido, cê é louco. Fazer na câmera, na curva, na câmera doido, não dá não, não dá não. O senhor, cê viu um carro aí, cê... Ah, vem, o senhor. Tá aí, eu tô... Beleza. Tô fazendo a curva na tua... Na tua cola. Eu não pego muita visão. Ruyter Arruda, boa noite. E aí, Ruyter, como é que cê tá, meu amigo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo aí, Ruyter. Valeu, meu amigo. Obrigado aí pela companhia, viu? Tá tudo belezinha aí, Ruyter? Ah, ainda só pedra aqui. Bicho, pega, hein? Aí, TBS, segura, TBS. Uh! Mas... Isaac 2K, boa noite. Tudo bem? E aí, Isaac 2K? Eu tô bem, meu amigo. E você aí, tudo beleza? Tudo na paz aí, Isaac 2K? Seja bem-vindo com a gente aqui, amigão. Valeu demais, hein? Rapaz, galera, olha isso aí. Tendo uma obra aí, é bala aí. É. Marcão, pode passar. A marca já caiu do caminhão ali, estão... Eita, o que o corpo meu, Shua? Cuidado aí, ó. Eita, agora moeu. A obra. Cuidado do carrinho aí, Eric. O negócio ficou bem tenso, hein? Tudo tranquilo. Que bom, Ruyter. Que bom que tá tudo belezinha, amigão. Obrigado mais uma vez aí por vir participar aqui da nossa live, tá bom? Valeu, Shua. Eita, eita. Moeu, moeu. Cadê o carrinho lá embaixo, galera? Olha o Erico lá, cara, pendurado. Pira o camarada. Deu ruim aqui, deu ruim aqui, galera. Deu ruim. Marinha. Ficamos pendurados. Ô, meu bom Deus. Vai dar ré, Fabinho? Vamos ver se vai sair na ré aqui, né, bala? Vai, vai. Olha o carrinho lá embaixo. Olha o carrinho lá embaixo. Entrei pra estatística do bala. Rapaz. Rapaz, vocês viram, galera? O carrinho tá lá embaixo, ó. Meu camarada. Tem que ligar pra emergência. Tio, foi mal aí, viu, tio? Foi mal aí, cara. Não deu tempo, não. Quando o Shua falou, já tava fazendo a curva, já era. Foi mal aí, viu? Foi mal aí. Mas eu pago teu carrinho. Quem tá ligando a ré aí direto? Eu não sei não, viu? Acho que pode ser um bug aqui de algum... E a galera tá rodando um pouco mais. É a Fabi. Parar, né? Acho que é a Fabi. A Fabi tá longe da gente? Tá com a ré ligada? Não, agora é o Shua que tá dando ré. Passou aí, o Shua? Tá fechado. Tem um semáforo aqui, tá fechado. Abriu agora. O tiozinho tá me esperando lá embaixo, achou. Ó, já conseguiu botar 90 por hora aqui, ó. Conseguiu? Aham. Rapaz, tio. O cara tá me esperando lá embaixo, achou. Tá tadinho aqui, ó. É, aqui é ruim, bicho. Olha o outro carro que bateu aqui também no caminhão. Olha o outro carro aí que bateu no caminhão. Olha a máquina, caiu, bicho. Negócio bateu até essa aqui, hein. Eita, bicho. Eita, bicho. Eu não sei o bom aqui, ó. Ô, Shua, nossa primeira viagem, lembra aí, Shua? Lembro. Uma turbina, não passava. Ah, não, a turbina não passava ali. Não cabia. Era maior que a Rebota. Ah, vocês pegaram a carga. É, aquelas cargas enormes. Olha aí, essa aqui já tá passando no limite. Rapaz, tá tenso aqui a situação, hein. Rapaz, um jogou o carro lá debaixo, outro despencou a carga do caminhão, outro bateu na frente do caminhão. Aqui é onde eu fui, chora, mãe não vê. Meu camarada. Dá daí, a galera tá mais atrás aí, viu. O Fabi aí, ó. O MCM, o Cle Black. O rapaz tá te esperando aqui, né, para pagar o prejuízo. Tá me esperando aí? Tá. Eu acho que tá só a alma dele. O pior é que não tem como escapar, né, Shua? Tem não. É, tio. Tomar uma aí, viu. Dá uma ajuda aí, quer que eu empurro mais aí, para ver se o carro pega aí. Quer que eu bote... Tem um pouquinho, tem um espaço no final da rampa ali, dá para furar ele aqui, né. Falei, vai embora lá. Amarrava ele aqui em cima. Amarrava ele embora. O Shua falou, olha, tem um carro aí, tem um carro aí. Quando eu, eu tô vendo o chat ali, quando eu olhei, buf, me freiei. Aí eu vi meu caminhão indo, pulando, e eu freiei. Falei, ué, cadê o carrinho? Falei, colher o carrinho lá embaixo. Ah, rapaz. Essa foi boa, viu. Essa foi boa, viu, galera. Tô nem para ir, né. Tô nem para salvar, bicho, tiozinho. Eu segurei o frame, mas... Foi não, meu caminhão no freio de uma vez. Meu caminhão no freio de uma vez, não tem como. Rapaz, tá tenso, hein. Bora que bora, hein, bora que bora, hein. Falta só 600km, hein, Bala. É, 700km pra mim aqui. O Cle Black e o MCM tá mais atrás? Eu tô perto da Fabi. Tá perto da Fabi? Sim. E o Cle Black? Tô mais de cima, aqui. Boa. Rapaz, conseguimos vencer o caracol aqui, hein. Conseguimos vencer o caracol, hein, galera. Você tá doido, hein. Pensa numa... Pensa num desafio aí que foi feito, hein. Rapaz, o que é esse aí, Beto? Agora em destina, Arikato. Lá tem comida japonesa pra vocês, tá? Ô, Eric, se quiser preparar uma boa pra EAA, tem uma boa pra nós, ó. Opa, EAA é top, viu? Vamos fazer aquela, não, Xô? IAA, Xô. Bora. Helena. Helena? É. Opa. Marca assim, Bala. Não, Xô, acho que não vamos pra Helena. Nós vamos naquela lá da... Ué, isso. A ponte de quatro andares de madeira lá. Isso. Boa. Xitinho. Fizera com os cavalos aí no meio da pista. O cara do busão deu um... Deu um chegueu pra lá aí, né? Você viu ali? Viu. Achei, tô aqui na mão da pista. Segura aí, caminhonelo. É, pois é, vocês entendem nós. O cara entrou de um busão aí meio todo. Deu uma topada bem no meu bruto. Agora pegamos a duplicada, hein. Olha até que enfim, hein. Aí sim, hein, Bala. Agora melhorou essa coisa, né. E... Sim. As vaquinhas ali, tem que tomar cuidado aí pra elas não viram a pista, hein. Ficou na pista aí, dá ruim, hein. Ah é, agora nós pegamos a velocidade, hein, olha. 85. É, mas vem aqui pra frente e ver o que tem pela frente ainda. Hã? Tem mais um pouquinho aqui pela frente ainda. Agora você consegue desenvolver uma velocidade bacaninha, hein. Né? Tem mais um pouquinho aqui. Vou clicadinho aqui. Top. Ah, agora a gente chegamos, né. Agora estamos em casa. Sufoco já passando. Sufoco já foi, Bala? Já. Sim, hein. Agora é só pegar a cereja do bolo. E aí, beleza? Vamos, hein. Que bom que nós temos... Olha esse modzinho é bem feito, viu, cara. 16, 34 aqui, ó. Caminozinha bruto. Meio bacana, né. Legal, legal mesmo. Muito, muito show. E mantendo aqui, senão, meu amigo. Não dá ruim, hein. Show. Show um boi, hein, show? 90. Ventão? Oito, cinco. Aí, ó. Superi nas curvas, senão já era. Se não nas curvas, vai embora, hein. Passou um camaro aqui pra mim. Camaro top, hein. Passou ele de... Laranja? Laranjão. Bonito. Bonito. Ó, dobrão. Deve ser o dono dos tratores seguindo nós. Vê se tá levando... Vê se tá levando tudo certinho, né. Aqui também dá pra fazer uma logística bem legal, viu, Bala. Dá sim, cara. Dá pra fazer uma logística bem legal. Tendo em vista que tem também pedreiras, mercado... Mercado não. Empresas de logística, né. Tem mais um ninho de urubu aqui, ó. Mais um, né? É. Mais um aí pra nós subir? Exatamente. Não, desci. Bom, já peguei um lá... Eita, tio. Eu ia pra esquerda, tu jogou lá na esquerda. Puxou o carrinho que ficou pra trás, ó. Cara bonita aqui dos tubos, ó. Bem amarradinha, ó. Isso sim, hein. Que é esse, hein? Galera, tá no capricho, né? Bem amarradinha. As cargas ali, cê viu? Ficou show, hein. Bem sentado. Certa de ré pra frente? Não entendi, Thiago Zayn. Certa de ré pra frente? Não entendi aí, Thiago Zayn. Pois é, o cara passou ali, meu amigo. Deu uma... O caba foi, ou é o laranjão, hein? Ó, o cara tá falando da seta do caminhão aí, é? Ah, sim. Mas não... Tá normal, pra mim tá normal. É, não, ela tá normal. Seta pra frente? Bah, é? Entendi. Aquele carro do trânsito lá com a... A flecha pra frente ali. É, deu um delay aí, ó. Ô, Zayn, por isso. Eu dei seta ali, o cara... Foi pra trás. Hehehe. Eu dei seta ali, o... Eu ia jogar pra esquerda, o carrinho... Fuuu! Tava na metade do caminhão, foi parar lá na traseira. Gente, eu li no retrovisor aqui, o caminhão tava lá do... Acho que eles iam passar... O carrinho tava lá do... Acho que eles iam passar... Iam passar por nevoeiro aqui na frente. Nevoeiro? É... Tenho essa impressão. Bão demais, hein? Agora que horas? Agora são... Meio dia, né? Também que o olhar tá com os bandecos no caminhão, né? E aí, o Shua, pesou aí? Pesou. Eu tô jogando World of Trucks... World Driven Simulator, indo pra Salvador. Boa! Terra boa, ô... Alain Matheus. Boa viagem aí, meu garoto. Nós pegamos aqui umas... Um trechinho bacana. Agora a gente tá botando pressão aqui nos brutos e... Vamos que vamos. Seta pra esquerda. Segura aí, Daph, segura aí, que eu tô na contenção, hein? Isso aí. Tô na contenção, então segura aí, meu filho. Chegamos em mais uma cidadezinha, hein? Qual que é essa aqui? Limbani. Olha lá. Milambi. Milambi. Lembilembi. Lambini. Essa cidade aqui, eu acho que é italiana. Passei direto. O Shua, passou direto, Shua. Ainda bem que você falou, Shua. Tô já ia meter na faixa da esquerda ali. A cidade é italiana. Lembini. Vamos, vasalena, Lambini. A dela mama, tendo macarrione. O espaguete. Aqui tem várias cidades. Tem essa aqui que é da italiana. E tem a outra que nós vamos entregar. Que é a Arigato. Arigato. É obrigado em japonês, né? Arigato. É. Arigato, arigato. Vai ter comida japonesa pra vocês lá. Afinal. E aí, tio? Vai ficar nessa morosidade aí. Vai pegar a galera pra cima aqui. Esculpa aqui, bravo. Tá fechando o semáforo aí. Viva o pé aí, Shua. Agora, tio. Escelera aí, tio. Escelera aí, tio. Escelera aí, senão dá ruim. Aí, é o Shua. Fui. Quem faz uma lombada na subida? Fala pra mim. Lombada na subida? Eu nem falei nada. Só pra ver o estouro. Viz de maria. Você veio num rasgo. Veio de cara com a lombada. Depois de uma curva ainda. Quem é o engenheiro? Rapaz. Pegou uma pedra ali, Shua. O que foi? Sei. Puxa. Você viu o que o meu caminhão fez? Vi, quase. Rapaz. Mas eu abri bem a curva, rapaz. Eu estou acelerando por 120, que a carga é pesada. Eita. Você viu aí o Shua? Vem. Rapaz, tem que abrir bem essa curva. A gente pegou duas vezes. Rapaz. Eu vou ter que abrir mais essa curva por lá de lá, bicho. Segura, Marcão. Segura? Não na próxima, acho que eu tombo. Eu vou esperar vocês nessa cidadezinha aqui na frente. É Pará. Não vai não, o sinal está amarelo. Cheguei no Pará, Érico. No Pará? É. Pará, é PH, né? Pará. Já chegou no Pará aí, mano? Já. Vou parar aqui e esperar vocês. Boa. Estão descendo a serrinha aqui, que está meio complicado de... Terminou ainda não. A plaquinha aqui está marcando 110, velho. 110, hein? A gente consegue subir isso aí. Está descida aí, viu? Puxou. Oi, Érico. Oi. Falou? A descida aí, viu? Cuidado aí, ó. Tá, tá. Depois tem um top aí, tem uma descidinha brava aí, ó. Agora eu vou acompanhar a live de Arigão. Aí sim, hein? Olha aí. A bala já chegou lá. A bala está ali no... Está aí, Arigão. Estou no Pará. Pará? Acho que o Bala pegou... Ah, não. O Bala está lá em cima. O Bala pegou outra rota. Não, não é uma rota. Vocês vão passar por aqui. Vocês vão passar por aqui, Fih. Vai estar lá. Rapaz, Bala, você está andando bem. O Bala já chegou a 80 para esperar vocês. Nessa aqui eu estava andando a 97, né? Porque quase entra. Olha a serra. Olha a serra. Olha a serra que ele subiu. Já parou lá para descansar. Simba. Daqui a pouco tu vai encontrar uma lombada para a tua frente, Arigão. Opa, segura aí, Tio. Segura aí porque... Um carrinho de coisa ali. Um carrinho ou um radar. Um carrinho de coisa lá no chão. Vamos pegar mais umas curvinhas aí, né? É, esse Mercedes ficou top, né? Vamos que vamos, hein, galera. Vamos que vamos, hein. A previsão de chegada é de 15 horas. Para mim, falta 460 km. É meia hora. É 592 para mim. É, 30 minutos. E eu que sou o último, falta 600. Então, meia noite nós estamos tudo entregue já, contando o sobrevivente. Todo mundo bem, né? Todo mundo certinho. Essa aqui é cheia de curva, mas ela é mais longa, né, Bá? Essa aqui nós vamos pegar agora aqui, ó, galera. Ela tem umas curvas bem fechadas, mas é mais... Dá para fazer 80 aí. É aí, ó. Você consegue... Ô, o Shoa. Oi. Tem que mostrar aquela rota que eu não me lembro daquela, no meio das pedras. Não sei qual é. Sabe qual é, né? Tem que marcar para o Eric fazer ela um dia aí, ó. Aquela outra rota é top também. Aí, nesse mapa tem uma rota aí que eu não sei onde é que é, não me lembro. É muito boa. Bacana, bacana. Muito, muito bacana. Bem desafiadora mesmo. Porque lá não é estrada larga essa aqui. Lá é estrada estreitinha e é pedra para os dois lados. Pedra para os dois lados? Uhum. Eita, nóis. Aí o caba fica meio, né? Paredão de um lado e penhaço do outro, né? Paz. Aí sim, hein? Olha só. Olha só. Olha só as curvas aqui, meu amigo. Tá uma olhada aí, o Shoa. Mais um busão. Vai passar por ele aí aqui em cima. Ih, esse tá bem durado a mim. Olha só um pouquinho aí, tio. Quebrou aí bem no... Quebrou bem no top do... Quase cair no penhasco, viz. Faltou pouco, hein? Você viu? Faltou pouquinho ali para cair, hein, galera? Nós estamos no topo das montanhas. Olha lá. Eita, bagaceiro. Vixe Maria. Peguei a lombada do Dom César. Ah, fiz a curva. Fiz a curva. Você vai bem na lombada. Vem que tinha a lombada na subida. Para que uma lombada ali, né, cara? Qual o sentido? É, os caras da engenharia aí. Fez um negócio meio, né? Fez um negócio meio atrapalhado aqui, né? Mais uma turvinha. Ó, o Dom César chegou ali, eu nem vi. Hã? O Dom César está aqui atrás de mim, eu nem vi. Mais um busão, mais um busão, mais um busão. Ficou até me rodar de busão, hein? Acabou ainda bem de busão aqui, hein? Ó, essas curvas aqui já é mais tranquila de fazer, né? Viu que ela é mais tensa, né? Aí, ó. Ó o C que nós vamos fazer, ó. Ó o C, ó. Ó, ó, ó. Ó o EBS. Tem que pegar um pouquinho da contramão lá, porque... Essa prancha é grande, galera. Essa prancha realmente é grande, grande. Cara, o caminho do EBS entorta tudo, parece que vai capotar. É, você viu aqui? É, meu filho, aí, ó. Se eu não segurar um pouquinho aqui, meu garoto. Vamos segurar o trator, vai lá do outro lado. Vamos segurar na curva aqui. Um abraço, um abraço. Vai pro... Oi, galera. É aí, só pra ficar arredond. Beleza? Viu na paz? Não, põe ela pra lá. Viu, põe ela pra lá. Que bom? Sim, amor, também. Que bom. Aí, eu desci no chão. Não pode, amor? Não pode rir. Deixa o like, beleza? Viu na paz? Deixa aquele like. Te ajuda e fica a peça. Te ajuda muito, muito, muito. Boa. Boa. Tá ensinando bem, ela. Tá ensinando bem. Olha, eu tô com uma fofinha. Boa. Viu e fofinha? Ela é a Mora. A Mora. A Mora branca, eu nunca vi. Ela é... Gente, tem um cunhinho, só que ela tem vida real. Ela é verdadeira. Não tem mais não, né? Ah, porra. Ó, tô quase chegando, hein, Bala. Tô quase chegando, hein? Tô vendo. Posso ir pra mais de um ônibus aí, parece? 500 km, ó. Tá. Tá. Tchau. Hora que bora, hein? Hora que bora, hein? Obrigado a todos vocês que vai curtindo a nossa live. Valeu demais. Hoje trazendo um comboio aí, bem bacana no mapa Puno Peru. Mapa do Peru, galera. Trazendo um desafio bem bacana aí. Bem top. E estamos em destino lá à cidade de Arecato. Arecato. Bem bacana, bem show, hein? Obrigado pela companhia de todos. Se você ainda não carimbou a nota aí, meu amigo, carimba a nota aí. Isso nos ajuda, nos fortalece. Se você é novo aqui no canal EBS Gamer, seja muito bem-vindo. Convido você a se inscrever aí, conhecer um pouquinho mais do nosso conteúdo, do nosso trabalho, que é feito com muito carinho aí pra vocês, beleza? Lives do EBS, segunda, quarta e sexta, às 20h30. Então não perde tempo, anota aí no seu celular aí pra você não perder nenhum conteúdo aqui com a gente. Eita, sei lá, você joga o caminhão pra um lado e ele vai pro outro. Você joga o caminhão pra um lado e ele vai pro outro. A desenvoltura aqui é bem boa, hein? Olha aí. Tem algum aí, Marcão? Oi, não entendi. Deu ruim aí, foi? Eu quis ver como que era lá embaixo. Chegamos, ó, Fara. Fara, Fara. É Fara, não é parar, é Fara. Fara. É, eu esqueci que é PH, é Philips, né? Chegamos a Fara. Essa é bala. Olha o tamanho de lombar dessa. Você viu aí? Tem uma aguinha de porca aí depois dela também. Chegando, hein? Que bonito o Mercedão, hein? O Mercedão tá bonito, hein, galera? Cremeião. E aí, o Shoa. E aí? Olha, Erico, já pode estacionar aí em cima da calçada, aí. Vamos botar todo esse filhinho aí pra ver como é que fica. O Paulo já conhece os cabra aqui, então. Fica show, hein? Um, dois, três, quatro. Tá vendo mais um A5. Não dá, hein? Fala print de lei, né, Bala? Ah. Não pode faltar, né? Com certeza não. A aérea. Ali naquelas serras lá, devia ter sabe o quê? Vista panorâmica. É. Uma vista panorâmica ou também aquela parte de você parar com os caminhões ali. Ah, é. Os recursos, né? É, ficaria bem bacana. Danilo Soares. Oi. E aí, Danilo Soares. Tudo bem, amigão? Seja bem-vindo aqui ao canal IBS Gamer. Tudo bom, hein? Tudo tranquilo? Grande abraço aí. Danilo Soares. Tudo na paz aí? Tá quase chegando. Araína. Próxima Belém. Boa. Nós também. 460KM aí. Daqui pra ali. Paramos aqui na cidade de Fará. Ô, Bala, o que você fará para nós chegarmos ao nosso destino? Tentar não capotar. Boa, boa. Boa. Obrigado aí, Danilo Soares. Seja bem-vindo aqui ao canal IBS Gamer. Tá bom, amigão? Valeu demais, hein? Tamo junto. Agradeço aí pela companhia. Pois é, galera. Uma paradinha aqui. Olha o nosso caminhão. Ele... Olha as serras que nós vencemos, hein, pessoal. Vamos olhar. Aliás, ainda tem mais umas aqui, né? Tem mais umas aqui. E até o nosso destino, que é Arikato. Vamos passar por... Puto Pata. Puto Pata. Puto Pata. Puto Pata. Puto Pata. O Leblec e o Marcelo... O Marcon tá chegando, hein? É Puto Pata, Pata Puta. É Pati Pata, Pata Puta. Pata Puto. É, olha lá a cidade. 460 km, até o nosso destino. A galera tá encostando aí, mas olha aí, pessoal. O que nós passamos, hein? Saímos aqui da cidade de Impari. É isso, Bala? Exato. Saímos de Impari e passamos aqui por esse trecho aqui, ó. Bem bacana, pegamos esses caracóis aqui, meu amigo. Esse desafio top. Subimos aqui, ó. Passamos pela cidade italiana aqui, Limbani. Limbani. Subimos mais uma serra e chegamos aqui até Fará. Onde agora vamos continuar aqui e pegar mais um trecho da Cascavel aqui. Rapaz. E chegar aqui até a cidade de Arikato. O que falta chegar aí? Acho que mais ninguém, né? Onde mais? O Marcão. Falta o Clebleck. Clebleck tá aí já? Chegando aqui. Ah, o Clebleck tá chegando. Ah, ele tá vindo lá. É. Deu caca lá na Clebleck. Hã? Não, não. Pensei que ele tinha batido. Vamos lá. Aí, o Clebleck é o último ou tem mais alguém? É o Marcão. Só eu que sou o último, o Marcão. 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 Cééé, minha. Filinha tá bonita, hein? E aí, cê vai lá? Só o Marcão de Vorvo. É Vorvo da Marcão? Na Mercedão. Ah, Mercedão também. O meu problema aqui é lag que tá dando demais. Fica lag, né? É, que fica caindo o FPS lá pra baixo. Também tá dando muito lag, né? Tu tem que tirar esse zero daí, cara. É, o teu pé. Zero? É, o FPS dele tá zero quatro, zero cinco. Tem que botar dois, vinte e um, vinte e quatro. É, esse zero que atrapalha. O vídeo integrado, MC? É, notebook, né? Ah, notebook. Ah, notebook, fi. É Minecraft puro. Ah, não tem como, né? Não tem, não tem. Limitação mesmo. Eu jogava com, eu também jogava com notebook, viu, MC? Ah, aham. Mas engraçado que no EAA vai der boa. Só que tá dando esses lag, né? Esse mapinha que tá dando esses lag. Mas é a primeira vez que cê joga ele? É, a primeira vez. Então é isso mesmo. Primeira vez que cê roda aqui. Por isso que eu lembro que eu te falei que o Bala abriu o servidor, que é melhor e tal. Porque eu também não tinha jogado aqui, entendeu? Então, a minha placa de vídeo fica mais tranquila pra otimizar e renderizar o mapa. Como a gente nunca passou, geralmente aí a gente vai rodando os mapas do Euro Truck, ele vai salvando o nosso HD, né? Aquela parte. É, que verdade. Então quando você chega na cidade, ele não precisa renderizar toda a cidade de novo. Já tá ali no seu HD. Então ele vai procurando e vai jogando, fica muito mais rápido. Agora, como a gente nunca passou, ele tem que renderizar tudo de novo. Por isso que deve estar dando. Principalmente aí que é muita serra, muita parte de montanha, essas coisas. Então, pra renderizar tudo aí, o seu PC puxa mais aí. Partiu então, pessoal? Bora! Partiu aí? Tá todo mundo aí? Dom? Vambora, acabei de chegar aqui. Então partiu aí. Partiu. O César no seu bruto. Ali é um azul, meu César. Blue. Ah, um blue. Aí sim. Aí, show de bola. Bora se sentir da terra japonesa. Arikato. Bora que bora. Michel Gamer. Opa, boa noite, galera. E aí, Michel Gamer. Você tá bem, meu amigo? Ficou tranquilo? Seja bem-vindo aí, Michel Gamer. Damos boa noite pra vocês aí, galera. Boa noite, Michel. Boa noite. Boa noite, Michel. Salve, salve, Michel. Bom que fomos. E aí, Marcão. Aí, ó. Bora aí, Marcão. Que roubaram. Não é que foi essa aqui, né? Cara, assim, dei clio, hein? Eles tão roubando de você. Eles roubam de você e manda pra mim aqui. Vai fazendo a troca aí, né? É. Bata, agora foi pra sede. Eu nunca vi aquela indicação ali. Você viu, Bata? Nem notei, cara. A curva faz um... A curva ali faz um C, bicho. Eu tava falando pro Shoa, porque aqui os caras não... Não brincam em serviço pra fazer curva, né? Não. Eles fazem umas curvas aí que não dá pra entender, filho. O que mais tem? Os caras não gostam de andar reto, não, filho. Os caras gostam de andar indo pra lá e pra cá. Andando em zigue-zague, né? Não gosta de andar rodando. Andar reto. Olha lá. Eita, EBS. Esse é grande, meu filho. Segura. Ufa. Cuidado aí quem tá mais atrás aí, hein, galera. Tá cheio... Tá cheio d'água no túnel. Cuidado. O meu bateu 110, sério. Eita, sério? É, na baixadona aqui, eu não vi. Vendo o túnel? É, eu tava olhando tua live dentro do túnel. Cuidado aí. Já daí tem caminhão aí, galera. É, um pouco, você vai chegar inteiro lá, viu? Vou ter que correr amanhã pra pagar o prejuízo. Eu tô no túnel agora. Tô aí. É, deu um alagamento nesse túnel aí. Um descidão, hein? Se você entrar rápido na água, você perde o controle, tá? Tá com a planagem, filho. Eita, ó. Rapaz, o túnel... Alguém devolve o meu FPS, por favor? O túnel, rapaz. Pesou aqui, hein? Pesou, hein? Tive que passar, era. Pode ir, pode ir, show. Pesou aqui. Se o meu para ali, não subir mais, não. Boa. EBS, uma boa noite a você e a todos que estão no convôio e que estão assistindo a lives. Eu vou dormir, vou ir dormir porque vou ter que acordar cedo. Depois me adiciona como amigo minha IDR. Cleiton Francisco 2, CB. Beleza? Beleza, amigão? Beleza, Cleiton Francisco. Obrigado aí, cara. Valeu pela presença, tá? Grande abraço aí pra você. Ótima noite. Bom descanso. Obrigado aí por vir acompanhar a nossa live, tá bom, amigão? Um grande abraço aí, excelente final de semana. Cleiton Francisco, agradeço aí pela companhia, viu, amigão? Vamos juntos. Cleiton Francisco 2, CT, CFB. Boa. Beleza. Bora, hein, galera. Bora, que bora. Vamos pegar um nevoeiro mesmo agora, hein. Cara, o Bola nem avisa das armadilhas, mano. Não. A vida não, né? Eu não aviso, não, filho. Vocês tem que... Rapaz, vocês viram ali que tinha um... Alvo alagado dentro do túnel, rapaz. Cê é doido, hein. Podem passar. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Não, pode ir, tá alagando demais. Não, igual aqui. Oito de FPS, hein. Aqui cravou no 30. Cravou no 30 e foi embora. Ah, o senhor ficou bom, no túnel foi para o 18. Tudo bem por aí? E aí, trenzinho, beleza? Tudo na paz? Seja bem-vindo aí, amigão. Tô tranquilo? Eu tô bem, meu camarada. E você? Tudo na paz, graças a Deus. E você aí, trenzinho? Beleza, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal EBS Gamer, amigão. Valeu demais. Vamos juntos. Rapaz, tem que entrar, rapaz. Louco, esse monte de água aqui. É, cê viu aí? No túnel aí, o bicho pegou aí. Tem uma obra aqui, bem no meio, cheio de... Deu nem para desviar, vim. Tipo, passar pelo meio da obra. É, não tem de jeito. Rapaz, eu vim pela direita ali, não tem como escapar, não. Passei por cima da areia que os caras vão usar depois. Por que ela ficou mais amassadinha, mais fininha. Eita, curva da bigota essa aqui, hein? Segura, EBS, segura. É, carga alta. Pode falar, Barro. Não, não, só tô rindo aqui das tuas curvas aí. Rapaz, carga alta aqui, o cara toma bem, Barro. Fácil, fácil. Carga muito alta aqui, meu amigo. Bom, que essa é prancha, ela é baixa, então tem uma estabilidade a mais, mas carga alta aqui, meu amigo. Do jeito que a gente joga aqui, ó. Estabilidade um pouco mais... Não tem mais túnel, não. Eu tava tão bom dentro do túnel aqui, no FPS. Hã? Zerou o FPS? Saiu do túnel, roubaram. Pegar tudo. Essa curva aqui que o show acabou de fazer. Olha o C que é, ó. Essa é a famosa curva cotovelo, galera. Olha aí. Olha aí. Isso aí dá pra ver a placa do caminhão lá atrás. Pois é, meu garoto. Olha lá. Isso é bitrem, então, ó. Ah, você vê a placa. Bitrem, tá aqui da curva certa, o último reboque puxa o caminhão pra dentro do buraco. Não é não? Eu sei fazer a curva que você caçar o outro reboque, cadê? Ficou no buraco. Revolta lá pra pegar. Esse tá doido, hein? Puxou, faltou diesel por aqui, ele foi até lá embaixo. Só na banguela. Esse tá doido, hein? Obra na direita. Fala não, fi. É, bem na curva, gente, é novo. É o último caracol, esse aqui, não é, Bá? E de noite aqui ainda, ó. Pois é, bicho. De noite aqui, ele tá meio... Acho que eu vou botar uma chuvinha pra dar uma animada, né? Não, né? Uma chuvinha pra dar uma animada, Bá? Pra escorregar direto, né? Tá muito calor, é bom chuva, sim. É, a chuva é bom demais, né? Ah, essas descidas aqui embaixo é meio perigoso pra que ela carregue. É, tinha uma obra aqui, né? Tinha uma obra aí, cuidado aí, ó. Coitado, o carinha saiu correndo, Bíblia. Foi? O carinha saiu correndo. É, porque, rapaz, eu tive que ir pela direita, quando eu vi tava em cima, não foi nem pra parar. Eita, tio, segura. Segura, Fabián. Aí, a fase que eu peguei, esse cara é de frente. Partou pouco. Vocês já viram um túnel em E? Um túnel em E? E minúsculo ainda. Não pode ser. É, né? Vocês vão pegar um aqui na frente. Acabei de entrar dentro do túnel aqui. Segura, Fabián, bati aqui. Será que as curvas aí, ó? É, porque depois dessa curva, da outra curva ali que você vai fazer, a segunda, tem uma descidão. Tá. Quase que eu ia. Tô te vendo ali no mapa já. Tá esperto, hein? Vai. Caminhãozinho subindo aí. É mesmo. É, aqui é curva demais, hein, galera. Aqui é curva demais, hein. Esse motorista não espera, não. Você tem manual brand e eles tão entrando. Não, ele vai que vai, não espera, não. Você vai jogando, meu amigo. Você vê, já foi. Olha a outra curva, eu tô vendo. Olha, quando você pega o tráfego bem na curva aqui, rapaz, pra não bater, você tem que ir. Batei pelo caminhãozinho na curva aqui, a coisa agora. Eita, a descidinha aqui é forçada, hein, galera. Cuidado aí. Cai de uma vez, né, o show? Você viu? É, cai de uma vez. Você acelera, meu amigo. Já era, hein. Você acelera, um abraço. Só o Eric que tá querendo ficar de entrega de boa, né. Hã? Só tua carga que tá de boa, né. A minha tá sossegadora. Consegui desenvolver uma velocidade a mais que 80, não, 82, acho que eu consegui no máximo. Eu jogo com um pouco, eu jogo 30% aqui de estabilidade. Não, meu caminhão aqui, bicho, você pode ver que balança demais. Eita, nossa. Puxa, o túnel em eco é o que o Bala falou, é? Puxa. Eita, eita, que porra, fi? Bala só fica rindo, né, Bala? Ah, rapaz, que túnel é esse? Se der tudo certo como eu planejei, vocês vão ver o que que tá esperando vocês aqui embaixo. Ah, rapaz, galera, olha aí, Bala. Que túnel doido é esse aí, deu um E minúsculo mesmo, mano. Ah, ele tá chegando pra você. Ah, ele tá chegando aqui, ó, chuva. Ah, e agora que o couro vai comer. Desculpa, Marcão. Por nada. Agora que o couro vai comer, então, hein? Tá subindo, viu? Cadê o Don César? Já tá lá com o Bala? O Don César é meu parceirão aqui. Rapaz, esses cabos... Já os pôr aqui, segura aí. Você já... Você já rodou nesse mapa, né, Don César? Primeira vez. Você tá ligeiro assim? Ah, aqui é habilidade, né? Olha, lanca. Essas curvas aqui. Eu tive vários professores bons. Ah, entendeu, entendeu. Tá certo. Aí, rapidez, hein? Os cabos assumiram. Não tem nem pra ver. Segura, Beste. Segura que essa chuva aí, bicho. Se você for pro lado direito aqui, um abraço. Não dá nem pra ver nem o que tem lá embaixo. Ah, ah, ah. É que é num buraco sem chuva. Valeu, Alô, Matheus. Obrigado aí. Valeu, meu garoto. Grande abraço aí. Bom descanso aí, Alô, Matheus. Grande abraço, viu? Obrigado aí pela companhia aqui com a gente, tá? Valeu, Alô, Matheus. Um abraço. Deu bem aí uma... Deu um dinheirinho bom na entrega da carga aí, hein? Alô, Matheus. Bom, as curvas aiada acabou, né? Aquele monte de curva, acho que zerou. Acabou pra quem? Para mim, acabou. Agora acabou. Pra mim, acabou aqui, pelo menos. Agora que eu tô passando pela pata puta. É, então. Pra mim, acabou. Agora tá mais retinho aqui, ó. Agora pro Clay Black, pros meninos lá embaixo, que eu tô vendo vocês no mapa ali, ó. Vocês tão bem no negócio da Cascavel, né, Bala? Que fala. É, tô bem no Nindas Araraca. Nindas Araraca, tudo enrolado aí. Nindas Sogra. Tomás, se não, se enrola todinho. Passei direto. Ixi Maria, foi embora? Passei direto aqui na Cuba, não freio não. Passei a chuva aqui ainda, hein? É, se for a curva pro lado esquerdo, beleza. Agora se for pro lado direito. Aí, um abraço. Agora eu peguei um cabra aqui do baú aqui. Parece que o cara conhece o caminho muito bom aqui. Eu tô só acompanhando ele. O Chua também sentou o pé, não, Chua? Desceu o pé agora, né? É, eu tô vendo. Você sumiu aqui do meu radar. Aí sim, ó. Tô com o tiozão aqui, o cara falando. Vamo aí comigo aí, que eu tô... Segura aí, segura aí. É bom andar em pomboio aí. Um vai ajudando o outro. Como eu tenho conhecimento aqui, ó. Ah, então vambora. Até então ele tá levando aí, ó. Só que eu tô acompanhando. Segura, segura, segura. E tem, 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 tem. Um abraço aí, minha galáquia. Cheguei numa coisinha meia feia aqui na frente, gente. Uma coisinha meia feia, Bala? É. Né, Odossos? O que que você acha? Olha o monte de caminhão enrolado que tem aí. A Bala tá arrumando uma coisa lá. Verdade. Rapaz. A Bala tá arrumando alguma coisa lá pra dentro do... Dá pra ver esse final aí, hein, Bala. Você vai ver daqui a pouco, enfim. Eu não sei se eu vou chegar com o caminhão inteiro. O meu também tá feio aqui. 130km, cê bom. Vai, tirem, dá tudo. Tô curando ali, passou o tirem. Não, olha que foi me morder. É, cê não deixou ela quieta aí, ó. Deixa ela quieta um pouquinho. Fica pegando ela, pegando aí. É uma carimbada, fala pra sua tia lavar o dedo lá. Cara, não tá segurando bem, velho, né? Segura não? Tá não. Essa chuva aí, meu amigo. Segura mesmo não. Tô na pista toda aqui, vai ver se... Show de mim, Bela. Meu aqui já tô usando o freio. Fui, fui, fui. Falei do reboque pra ver se segura mais um pouco, né? Cai, cai. Passou direto. Vai embaixo. Fala, sai direto. Ah, já chegou pra fazer entrega, então. Já pensou cair em cima do outro que tá aqui embaixo, passando? Tá bem de boa passando aqui. Cai um caminhão na tua cabeça? Tá pensou? Hã? Ufa. A Babi tá passando aqui no teu país. Nossa Senhora Dom César. Aqui o bicho... Fez um drift. Pegou, pegou? Não, eu escapei, mas eu fiz drift aqui. Rapaz, e... É, tem uma curta que eu fiz reta ali atrás. O princípio, nossa chegada lá é sete horas da manhã. Sete horas da manhã aí, ó. E o combustível? O combustível dá pra chegar lá. O meu consegue chegar também. O meu também, tranquilo. Tudo calculado. É, tá tudo zero bala. É, o Mercedinha vem econômico. Pois é, pá. O Mercedão aqui é bando, hein. Eu tô jogando nas F-16 aqui, ô tio. Tá logo caiu do lado. É bom de cambiar esse bicho, né? É, ele é bom, cara. Eu tenho um mod de ronco dele, o do Nescau. Fica legal nele, mas eu não quis botar. Isso, tem um desvio aqui, é bato? Tem, é isso. É isso aí que eu falei pra vocês. Olha o monte de caminhão encrencado tem. Ah, eu vi, eu vi. Vou pegar a terrinha aqui. Olha lá. Vou pegar mais uma estradinha de terra, que é um desvio. Deslizando igual um sabão. Ô, caminhão, segura aí, bicho. Segura aí, que senão não vai não. Bora voltar pra pista aqui, que tá fechado agora. Escorregando igual um sabão, hein? Segura aí, tio. Segura aí. Eita, rapaz. Eita, rapaz. O freio do motor aqui não segura. Abraço nessas curvas aqui, hein? Olha aí, galera. Eita, rapaz. Ó, eu vou dizer pra vocês, isso aqui de dia, é muito bonito. Urma demais embaixo. Opa! Vai clarear, vai clarear, hein? Eu botei pra amanhecer aqui, pra ficar legal, né? Chegadinha de dia lá. E aumentou a chuva. A chuva aumentou. A chuva aumentou. Só um detalhe. A chuva é hora da manhã, Gui. Eu acho que tem pista com lama aí pra frente, pra nós deslizar, então, ok. Então não vai dar pra ver direito, né, Bala? Ah, exatamente. Vai a surpresa aí, né? Ah, tá um desviozinho à direita aqui, viu? Hã? Estima o maior. Olha o zelancor que tá dando aqui, bicho. O GPS manda ir direto na obra na pista, quase que eu não me revendo. Tem um desviozinho aí, ô. É isso mesmo. É. Você vê, tá em cima. Ih, TBS, quase. Isso aqui é muito legal. Vou parar por aqui. Esse era 98 e o negócio. Ô, Dom César, vamos parar por aqui pra esperar a galera, que é muito bonito aqui. A zona de freio do meu caminhão. É, Eric, bate uma foto quando tu chegar aqui, que tu vê nós aqui embaixo. Tá. Na curva, é um, é um, dois cotovelos que tem. Pode parar ali. Estão parados aí já? Já, já estamos aqui. Tá. Rapaz, pesou aqui, hein. Olha lá, vem do César. Olha lá que bonito aqui é mais. Pesou. O chão tá me empurrando aqui. Pesou, pesou. Pesou aqui, tio. Ah, porque nós estamos um pouquinho longe de você. Ah, não, não tô não. Tô não que eu tô chegando aqui. Quase. A gente perde a noção até de onde tá indo ali. Meus caracol. Olha lá, tem o César e o Chô, estão chegando ali. Ixi, travou. Travou bem na curva. Pera aí. Ficou ali o nosso... Aí, se você não abre muito na curva, né? O Rebock pega mesmo a plancha. É, engalhou o Nérico. É, pegou bem no toquinho da... Da curva. O Rebock joga, olha lá. Ó. Você não abre muito. Só o Rebock desvio aí, Marcon. Tô chegando aqui. Pode parar por aí, o Chô. A gente tá passando por aí. Pegar um zigue-zague bem top. Vem aí. Vai, minha lona de freio que acabou, viu? O freio tá segurando. O que me salvou muito foi o freio do Rebock. O que me salvou muito foi o freio do Rebock. Eu vou cortar a caminha aqui. Eu saí dentro da empresa aqui. Foi do Rebock que deu uma... Uma ajudada, hein? Porque se não, meu irmão, eu já tinha tombado. Foi do Rebock. Um pouquinho no banheiro, rapaz aí. Vai lá, vai lá, vai lá. O lego, showa. 117km, hein? Pelo preso, é bem aqui do lado. Um bar de chuva que não dá pra ver nada. Um bar de chuva que não dá. Eita, doido. E aí. A bala botou a chuva no 140%. Por aí. Parou no último. São as últimas curvas, né, Babo? Agora dá um show sem entrar aí. Exatamente. As últimas curvas, ó. Rapaz. Pegamos, hein? Pegamos a Sun. Sun e Sun. Pegamos, né, Gabi? Essa aqui, pelo menos, tem o guarde-reis. Se eu passasse direto, o guarde-reis segurava. Olha aí, bicho. Que camarada, bala. Não vai dar pra pegar vocês aí embaixo, não, viu, bala? Não, já mandei parar a chuva, já. Até tu chegar, para. Ah, tá parando. Tô vendo, só um buraco. Cheio de... Um desfiladeiro aí, sem fim. Acho que é essa curva aqui, não é, não? Exatamente, mestre. Olha lá, já que baixa. Boa. Pera aí. Deixa eu tirar uma fotinho, tirar uma fotinho daqui de baixo. Vou tirar essa aqui, quer ver, ó. Vou tirar ela assim, ó. Estúdio. Vai ficar top essa aqui, hein. Essa aqui vai ficar show, bala lá. Ó. Ah, essa aí é legal. Vou ver aqui no esfoque, visão. Tá, vai mais, ó. Aí, tá mais nítido. Ai. O cara que manja dessas câmeras aí, eu não manjo muito. Olha aí. Agora mais sobe aqui. Olha aí, top. Né? Olha aí, que chove. Paramos o trânsito ali por alguns minutos. Mas, vamos ficar valendo. Verdade. Vou pegar vocês ali, ó. Olha aí, olha o tamanho do, olha o vale que tem aqui, cara. Top, hein. E esse, hein, galera. Tão demais, hein. Aí sim, bala. Dá pra fazer um quadro aí. Dá, é. Dá pra fazer um... Ligar meu para-brisa aqui, porque... Esperar o resto pra chegar junto lá, né? Falta quantos caírem? Setenta e nove. Caramba. Tão chegando no nosso destino final, hein, galera. Depois de um desafio e tanto aí. Aí o rio lá embaixo. O que é isso, hein? Vou ter que parar um pouco na da fronte, ó. Aí, que linda bagaceira. A bala consegue puxar um pouco mais? Sim, senhor. Tô bem na rua aqui, ó. Boa, barra. Boa, Dom. Aí, ficou top. Puxou? Aqui. Consegue puxar aí? Colar aqui no Dom César. Aí, busão, agora você pode passar. Tem espaço, vai. Vai falar que não tem espaço aí, cara. Ó o caminhãozinho, caminhãozinho brabo, ó. Vai que vai, olha lá, ó. Vamos embora. Caçambeiros, são tudo doidos. Tudo apavirada. É, os caras. Ah, a cidadezinha lá embaixo é lá? É lá, é lá a entrega. Aí, ó. Ó. Pode ir para o outro morto que vai até lá. Vamos descer aqui, olha lá. Esses trechinhos de curva. É bonito esse visual, não é? Olha que top, né? Olha aí, que da hora. Uma pergunta, será que essa estrada é real, Shoa? Não sei. Ó, na Índia, eu sei que tem estradas assim. Eu acho que no Peru também tem, tem, tem também. Eu acho que tem também. O caminhão parou aí, o baú. Falta só o... O Lebeca, a Fabita chegando e o... O MCM também. Só mais algumas curvas aí, aí vocês vão chegar aqui perto da gente. Olha que bacana, você consegue ver a Fabi lá em cima, fazendo a curva lá, ó. É. Viu que da hora? Bicho, é top demais, né? Você tá doido? O Clebeck lá fazendo o cotovelo. É, olha a Clebeck. Vou pegar uma foto dele lá de cima. Ó, o caminhão esperou o Clebeck, você viu, ó. Ah, pegou a Fabi e o Clebeck, no mesmo tempo. Um em cada degrau da pista. Que da hora, hein? Eu vou perguntar, aconteceu com vocês alguma vez, de tu querer entrar e ter um carro do teu lado. E ele dá a ré pra te entrar? Sim. Segura. É, pra mim já aconteceu, cara. Ficou uma piscaleta a bala, que aí o cara segura. Eu dei a seta, os dois pararam e deram ré. Eu me surpreendi. Boa. É, não foi na tua outra escola, não, que eles fizeram. É, você dá um... Quando você vai fazer a curva, você vê o cara lá, você dá um... Um Ferrari aí atrás dele, ó. Um Ferrari? Sei lá que carro é esse. Não tem um carro não. Acho que esse cara aí, esse cara é o dono dos trator, Fih, vai. Ah, a Fabi chegou ali. Ah, esse baú não vai, não, é? Parece a Ferrari mesmo, Fih. Ah, lá, e olha o símbolo dela. Esse é esse. Esse é esse. Esse é esse Rari. Conhecia já a S-C-S Rari? Aí, ó. Tá conhecendo agora as rodonas dela. Ô, tio, deixa eu nem eu tirar um print aqui, mano. Ô, cara, não é? Deixa eu nem eu tirar um print aqui. Não, é uma Lamborghini. Hã? É a Lamborghini, aquela. É uma Lamborghini. É uma El Garando. Quero galhado. E daí? Todo mundo embora então? Vamos embora que a Fabi não está conseguindo dirigir. Falta mais alguém? A Fabi chegou, né? Falta só o Marcão, né? Ah, o Marcão. Pode ir, manda brasa aí. Não, não, vamos esperar o Marcão. Tem que estar algumas curvas só daqui, não? Ah, ele está lá no topo, estou vendo ele lá já. Mais duas curvinhas e você pega nós aqui, Marcão. Onde é essa? Duas curvinhas. Mais as últimas curvas da chegada. Rapaz, você está doido. Pô, Eric, essa imagem aí está top, hein? Comenta, né, cara? Olha aí, cara. Muito bem, velho. Olha que zoom que tu deu agora aí. Ficou topo. Três pistas. Até o topo lá em cima do Marcão. Estava passando, eu estava fazendo ele. Lá no canto direito, lá em cima, perto do Rafael Gamer, lá inscrito do canal. Olha lá. Olha o Marcão vindo lá. Ah, é ele lá? É. Olha lá a cara dele lá, um tratorzinho. É. Passou um baú por ele, não passou agora mesmo? Baú branco. Acabou de passar. É isso aí, não é não? Ah, o EBS está bom de vista ainda, hein, rapaz? Bom dos bom, hein? Vou puxar um pouquinho para frente e ver se esse caminhão... Não, pare que eu dou um jeito nesse caminhão já também. Entala da gente. Não, saiu, bato, saiu. Saiu? Saiu, andei, andei e saiu. Nossa, mano. Fiz mal aí, que eu estou longe. Estou louco, bicho. Eu acho que esse caminhão está amarrado com o Erico. É, porque eu estou rodando e ele não saiu junto. E o Ferrari ali está com bala, olha lá. Ô meu filho, você está fazendo com os meus trator... É o dono do extrator, né cara? Também acho que é. É, olha aí, quase bateu lá. Eu também estou achando que é. Alguém pode me devolver o meu FPS, hein? Aham. Vai chegando próximo da gente, né? Estou chegando. O meu não dá não, porque eu estou com seis aqui. Vai chegando perto da gente, aí acho que vai dando mais lag, né? É. Esforça mais pra... Eu vou pegar ele fazendo a curva ali, ó. Olha o print, ó. Ó. É esse, mano. Olha o busão fechando ele. Eita! O busão é louco. Que busão doido, hein, Cê? O busão é doido, ó. Tio, você vai ver a matilha tudo aqui, ó. Cuidado aí, filho. Vai mexendo com o cara aí. Eita! Rapaz, o cara está perturbadinho, perturbadinho. Vai mexendo com o cara. É de manhã, filho. Vai saber, né? Seis horas da manhã, filho. Me doido. Não tomou o guardenal ainda. Partiu, ó. É, partiu o bala. Partiu. Agora, como é que é top essa? Print, hein? Olha o show, ó. Olha o show, ó. Olha o show, o cara da Ferrari quer começar a ser aí. Tá bom, cara dele aí, Cê viu aí? O cara da Ferrari quer começar a ser aí, o show. O baú vai bater bacana, ele, o baú. toda a viagem, do trem. Você tá caindo nosso destino, hein, galera? As últimas curvas aí para chegar na cidade de Disney. O Balaha chegou lá. O Balaha chegou? O Balaha tá lá. Rapaz, já tá lá háС tempo. Diarikato, uma batida. O Balaha, eu... Já está na segunda nova ali, bicho. Está na segunda curva ali, bicho. Eu vou cair em cima dele aqui. Os caminhões não tem mola não, tá naquelas, como é que fala? Aquela suspensão fixa que os caras põem nos caras aí Aquela suspensão fixa Rebaixa os caras e deixa a suspensão fixa O barata com a dessa aí, cuidado tem descida aqui, viu galera Cuidado é que tem descida aí O barata tem a curva lá na frente Um curveiro danado Se ele tá se matando ele tá cortando a curva aí Corta a curva pelo mim aí Corta uma curva isso aqui galera Ah eu corto sempre Isso aqui se chama corta curva, viu galera A tangência dela faz uma curvinha de boa aí Não vai fazer isso na vida real Você pega outro fino É meio arriscado né É, a não ser que você tenha visão Fora isso não, fora isso não Opa, opa, segura Segura, que agora já estão chegando Não vai se tombar não, filho Na câmera 2 aí pra vocês sentirem um pouquinho aí galera Nossa chegada aí, como é que vai ser Dá uma dica lá pros caras lá de imparo Colocar mais uns boys aí Eita, eee, quase Eita É lombada aqui tá Hã? Duas lombadas aqui embaixo E grande Duas lombadona O caminhão chega a dar um salto Mas eu tô me necessitando Vou botar na câmera 2 também Daqui até lá Eu queria saber quantos metros de altitude tem essa cidade aqui Eu fiquei Fiquei Procurar lá no Google depois É Porque nós desceu, 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 desceu Agora estamos chegando na cidade Olha, tem um caminhãozinho aqui na curva O caminhão aí deu uma beijada na minha traseira Tá parado aqui, ó Com a sua alérgia ligada aqui Na curva ele me esperou Pegou bem o final do rebota É, as molinha, a molinha deu, deu, deu ponto Lombada grande aí Já é pra parar os caminhão mesmo, hein, Val Já cheguei Isso daqui é pra parar o caminhão mesmo Olha o tamanho da bruta Isso daqui é pra parar o caminhão, hein Agora eu quero saber se queimou mesmo ou não A minha queimou, já abriu o truquinho aqui da vermelhinha, ó Vamos ver a minha aqui Corrida Corrida Corrida, eu imaginei que ela era corrida, não tinha acontecido Ah, não, Bala Ah, amanhã eu faço uma de vinte Androide FF, salve, salve Salvala e o show, eu acho Salve Androide FF Demota não, show Não, não Direito dentro da lei Hã? Galera, não faz Salvala e o show, eu acho que salvou, né Vamos estacionar pra ficar umas fotinhas top Olha aí, ó Bienvenidos Isso aí, ó, bienvenidos Vamos lá, hein Ei, que isso Tá no final, hein Érico, capricha na foto aqui da chegada, Érico Boa, meu garoto Todo mundo estacionadinho do ladinho aqui Boa noite aí, Androide FF Seja bem-vindo, meu amigo Como é que você tá, tudo beleza? Tudo na paz aí? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo aí, Androide FF Aí sim, galera, ó E esse, hein Balacricião Rapaz, é lá atrás, ó A minha manobra Já chega aqui tirando print, hein Já chega aqui tirando print, hein Já chega aqui tirando print, hein Bás É bem lá no canto, lá, a minha manobra, hein Olha aí Olha aí, galera A manobra é bem aqui no canto, hein Vamos ver se o reboque vai ajudar Vamos ver, vamos ver Vamos jogar aqui, pra cá Pô, lá no baú, ó Você joga tudo pra lá, ó Vamos ver se vai dar palma Vamos ver se o reboque vai ajudar Deixa eu ver com pequena carçada Vamos ver se o reboque vai ajudar As horas aí que o reboque tem que ajudá-lo Tá louco isso aqui não é lombada, né Isso aqui é uma montanha, né Isso aí Isso aí Isso aí é bruta, né Tô filmando, velho Boa bala Aí, vamos ver se o reboque vai ajudar agora, ó Ó, se fosse o olho que o reboque já tinha jogado lá do outro lado É, porque o Chou até faz isso, né É Exatamente Esse cara é esse aqui, ó Deu real Não marcou ainda o Chou Ainda não Pareceu não Ô, pra mim é o segundo eixo Tá tudo levantado de vocês, mano Marcou sim, deu real Segundo? É, ficou segundo, né É Vamos dar espaço aqui ainda Agora sim Joga aqui Joga aqui Joga tudo aqui, ver se... Agora esse reboquezinho, falei que não ajuda muito Ainda devia tirar foto lá na concessionária da Mercedes Pode ser Pode ser Carro top lá, hein Vem se domar É lá na frente dela, vamos lá então Isso, lá na frente Então pode ir pra lá, eu tô filmando aqui a descarga do playback E depois eu vou pra lá Tem o... Aquilo azulão ali, o Fabi O GMC... MCM, tá, né Tá E aí, ó Mais um pouquinho, galera Você rebota aqui, ó O outro A carga é bem Não esterce, né Não é nem pro reza bravo Agora deu certo, galera Aí Carga verdinha Top Sim, hein Vai lá na concessionária? É, pode ir pra lá Vou esperar o... Klebeck descarregar ali o... Certo aí, vamos ver MCM A minha deu real Boa É, eu vou ter que fazer ela de novo Eita Eu vou fazer depois A minha parada é bem onde vocês estão parados aí A minha também é aqui onde o Eric tá E todo mundo acha aqui Lá que tá indo Onde nós estamos parados ali, ô Marcão? Isso, lá onde vocês estão encostando na cerca lá Então eu vou sair daqui e vou lá pra concessionária, então Que curva massa, você viu aí, Android? Pois é, rapaz Aqui, o que mais nós pegamos aqui nesse mapa é curva, bicho Curva demais Bora lá pra concessionária então, pessoal? Bora Partiu Aí sim, hein MCM Chegou aí Tranquilo Bora Pra fazer a... a entrega, né? Bora ali Olha, o cara me deu um farol ali O cara me deu um farol alto, ó Que legal Fui sair da empresa ali, o cara me deu um farol alto Cle Black entregou? Ainda não Manobrando 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 Boa Cadê a... que custo é esse, ó Aqui, que bicho Que bicho Tua ideia foi top Foi bom Já pensou mandar pra Mercedes aqui? Não é? Isso Porque aí é... Tudo umas cores diferentes Não tem nenhuma cor igual aí, né? Os caminhões não tá vendendo não, hein, pessoal É, só pra exposição Eles se chamaram Eles se chamaram aqui pra fazer a exposição dos caminhões De repente De repente vai que patrocina a gente aí, né? Não é não? Olha aí Ah, deixa eu pegar uma cabine pra fazer um... Setup Porra O rapaz Ficava bonito, hein Cabine completa Completinho Volante Olha aí O cara montando num... O cara montou num... O cara montou num Bob Costellation Aí, é outro nível, né? Meu... O cara montou num Bob Costellation, cara Ficou top, hein? Se eu fizer isso, na outra semana eu estou no olho da rua. Ah, com certeza. Ah, a mulher me joga daqui de cima. Não dá pra brincar não, hein. Bota só o Play Black e o MCM. Foi show, hein, galera. Só um show com a aspa grande ali. Aspa grande. É o defensor, né. Deflitorzinho, né. Vai assim. Eita, né. Esquerda. Cinco, seis, sete, né. Tem. É, sete. O Eudis era oito, mas não deu. Não deu liga. Ah, pô, o dele lá, né. Tá rolando. É que o Eudis tem que chegar mais cedo. Ele chegou em cima da hora. Pra montar tudo, não dá certo. As pressas ainda. É, eu cheguei meia hora antes. É. É sempre assim. Porque quando você pensa em fazer e acha que já vai dar certo, meu amigo. Quando você ver, começa a dar ruim mesmo. É igual eu. Se eu deixar pra programar live, se eu deixar pra programar live, vir e colocar os mods, babababá, quando você vê, dá ruim, cara. É. Melhor programar logo, porque já deixa tudo certinho. A outra semana é sexta-feira. Tu vai fazer de novo? É, toda sexta é comboio aqui no canal. Então eu vou preparar tudo de novo. Outra rota, outro mapa. Boa. Sexta-feira é top, hein, galera. Se o pessoal quiser vir rodar com a gente aí. Essa cor da do playback também ficou bonita, hein, bicho. Ficou. É? O que aí? Um feiro de celular, né? Um feiro de exército, ué? Como diz o meu pai, cor de burro quando foge. A cor que tava, não sei, eu não mexi em nada. Tava bonita. Ai, a cara veio, né? Cadê o MCM? Marcão? Eu vou ter que vir assim na câmera zero, porque o meu caminhão não liga mais. Ele foi pra direita, né? Consegue vir em câmera zero pra nós tirar o print aqui? Sim, já tô chegando. Falei. Combinou bacana a gente vir aqui pra Mercedes, né? Foi muito bom, muito bom. Bacana. Top, top, top. Show de bola, hein? Ó, apertei o Z, saiu os nomes. Agora uma com o nome. Z? Z. O barco. O meu não sai não. Ah, sim, só segurar, né? É, segura o Z. Show, hein? Show de bola. Bão, bão, bão. Nossa, olha que coleção bonita. Tô bacana, hein? Pena que eu não consigo ir mais pra trás, hein? Não, tranquilo, pode dar. Tá bom, tá bom. Ah, pegou o negócio. Pegou todo mundo, ó. Aí, ó. Olha aí. Ah, agora pegou. Hã? Pegou o caminho dele agora. Top, aí. Aí, aí sim. Agora a gente consegue pegar todo mundo. Olha aí, que bacana. Subir mais um pouquinho. Olha aí, que show, hein? Você tá doido, hein? Top dos tops. É isso aí, galera. Show demais, hein? Obrigado aí, mais uma vez, pela companhia de todos. Obrigado aí, Clebleck, Fabidon, Cesar, Bala, Ushua. Obrigado aí, o Marcão. Valeu, hein? Obrigado pela companhia. É um comboio muito top. Valeu aí, Ushua por indicar esse mapa. Bala também por indicar o mapa. Foi essa. Valeu, viu? Agradeço demais vocês aí, viu, pessoal? Tamo junto aí. Obrigado. Live excelente. A turma, parabéns aí, né? Ô, valeu demais, Embala. Valeu, top demais. Ah, cara, eu diverti. Pode crer. Me curtiu. Parabéns pelo microfone aí, viu, Ushua? É, valeu, valeu. Até que fim, Ushua. Tirou o escorpião do bolso. A voz com o Meet, né, Ushua? Bacana. Muito top, né? Ô, microfoninha. Rapaz, deu outra cara aí. Muito bom. É, considerações finais aí, pessoal. Pra gente finalizar a nossa live. Se quiserem falar alguma coisa aí. Eu agradeço pela oportunidade aí, mais uma vez aí. E tamo junto. Tamo junto. Foi o top. Eu que agradeço aí, cara, pelo apoio, pela companhia. Você é sempre vindo com a gente aí, sextas-feiras, comboio aqui com o IBS. Beleza? Obrigado aí pela rodada. Beleza, beleza. Sempre com o objetivo de uma rota meia louca também, né? Opa, essa aqui foi bacana, cara. Gostei. Tira sexta um mapa novo. Uma rota nova. É isso aí. Ficou bacana, hein? Bacana, bacana. Muladeiro. Aí, ó. Boa. Não dá uns pés aí. Né? Muladeiro. Aí sim, doceiro. Boa, boa. Ou osmoleiro. Ou osmoleiro. É verdade. Tá aí, ó. Todo mundo é moleiro. E é isso aí, galera. O final de semana pra vocês aí é isso aí, ó. Basta ter fé. Tenha fé aí, beleza? Essa palavra top demais pra vocês. Top, top. Então é isso aí, galera. Agradeço demais pela companhia, pela presença, tá bom? De todos. Eu vou finalizar a live aí e já volto aqui no Discord com você, tá bom? Valeu. Boa noite a todos. Eu também. Eu tenho um monte de coisa pra fazer ainda. Beleza, Bala. Obrigadão, viu? Valeu. Até mais. É isso aí. Isso aí também que ainda vou jantar. Tá o show. Amanhã, hein, show. Tá o seu aí. Tá o show. Tá no horário, né? 10 horas. 10 horas. É, eu vou jantar daqui a pouco também. Meia noite. Uma hora, Flávio. É, show. Obrigado, viu? Valeu, valeu, velho. Valeu. Boa noite a todos aí. Boa noite, boa noite. Eu já volto aí pra Discord aqui, beleza? Um abraço aí. Valeu demais. Eu vou sair do servidor aqui, galera. Beleza. Eu já volto aí. Oi. Vamos lá. Vamos lá.